Não machucou, tá suave. Ai, ai, gente. Peço perdão, peço perdão, meu parceiro. Não encostei não. Não, pra mim eu dei no meio seu. Puta que pariu, velho. Não, chat, Bel, é meu. Mas não encostei no carro não pra mim, velho. Não, 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 Bel, é meu. Eu que tô errado, meu brother. Eu que tô errado, tá suave, tá suave. Não, ele bateu no meu carro lá na frente. Ah, tá, entendi, entendi. Meu brother, você não vai ter uma bandagem pra armar eu, né? Vai ter sim, pô. Nossa, Deus é bom. Isso aí é o cidadão que ajuda o outro. Cidadão é coisa boa. Tem até duas, hein? Ô, doutor, Deus abençoe, viu? Porque eu fiquei muito traumatizado com a queda, cara. Não, tô legal, mas a culpa é minha, cara. Fui cortar caminho no estacionamento aqui e no fim da escola não valeu, cara. Não, relaxa. A double, vou pegar. É porque o mano deixou com essa aqui pra ficar de boa. Ô, meu brother, obrigado, viu? Desculpa pelo... Pelo... Indigente. Não, pô. Eu que peço também. Pode crer. É nóis, é nóis. Valeu, valeu. É isso. Ai, já roubou a moto pra cacelho. O sonho dele é ter uma dessa aí, irmão. Não, um dia nós arruma. Falou no rádio até pro... Ai, agora eu subi no seu caminhão. É o sonho dele é ter um caminhão desse também. Valeu, moleque, valeu. Valeu, mano. Valeu. Vou pegar a double do Will agora. O Will, eu fui... Ó, Will, olha o que rolou. Mano, odeio andar com P2. Nunca mais ando com P2 de moto. Vai se fuder. É porque eu não pode... Na real que não pode dar grau com P2. Andar com P2 não é o BO. Grau com P2 que é. Ó, Will. Olha o que aconteceu. Eu tava aqui, ó. Só que eu tava de lá pra cá. Aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. P.I. Só que eu tava muito mais devagar. Porque eu tava com P2. Na verdade não era aqui que eu tava. Era aqui, ó. Vou reproduzir a cena. Eu tava aqui, ó. Dando grau. Minha moto só voando. Voando muito. Aí eu achei que ela tá aqui, ó. Olha o jeito que ela tá aqui, ó. Sem pneu nenhum. Agora o que eu vou ter que fazer? Trocar os pneus dela e levar na mecânica. Ou será que vai pro seguro? Se for pro seguro, vai roubar minha brisca. O Will já foi de AP. Arceu. Man. Agora que eu tive tempo. Vou resolver o B.O. da moto agora. Não, não. Agora eu resolvo. Tá suave. Já cantou o gesso, já. Tá de boa, tá de boa. Vamos lá, vamos lá então. Guarda a motoca aí. Melhor, rapaz. Você comprar pneu só não já fala o trampo. Já é. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou dormir, vou dormir. Valeu, cabeludo. Tamo junto, man. Tamo junto, irmão. Tamo junto. De boa sorte. Se precisar... E qual o carro que precisa, médico? Nossa, vou pegar o Jess pro pai da aula. Eu sei, eu sei, eu sei. Oi. Vai dar dois brocos no baú pra mim? Claro que guarda. Manda pra nós. Já tava no baú? Ia pra devolver? É, não. No caso, eles me passaram as munição e... Não, dois blocos. Isso aqui é explosivo, caralho. É, perdão. Ah. Explosivo. Falei errado. Guarda o lá, guarda o lá. Tamo junto. Dei benção. Bora lá, arsino. Dois explosivos. Dois explosivos, cabelo, né? Baú... Entrada baú. Mais dois. Mais dois. Explosivo. Vou dar uma cansada aí. Boa noite. Cabelo. Falou, Couto. Eu não vou dormir, Pedrão. Coutinho, sério. Quem que vai sair o cabelo, né? Valeu o cabelo. O cabelo. É. Porque aqui é só parecido a minha voz. Um pouco, é um pouco. É um pouco parecido. Não é? E o Coutinho cortou o cabelo igual do cabelo pra foder tudo? Que igual. Tá bem que... Você quer comprar os pneus? Aqui no Mega Mall vende, não vende? Vende. Então pronto. Eu acho que vende. Você tem grana aí? Nada. Tem que sacar ali no posto. Sacar ali. Eu acho que cê. Men, você encontrou eu a hora que eu tava indo comprar os pneus, Batamarão? Nossa. Aí eu sangrei sem gás, que a perna é fudida, pronto. Fui de barco-lejo. Puta merda. E eu vi lá que cê não tava nada bem, meu. Não tava, tava fudido. Gastei dois mil no hospital. Nossa. Ô, Corey, e a Martina lá... Graças a Deus, ainda não entrei num gesto desse. Ô, Corey, manda a localização. Eu entro, mas eu perdi. Pelo menos. Agora eu vou pegar a motinha, tô nessa também. Acabou com a quantidade. Qual a motinha que cê tá? Essa aí. Juro. É 701. Eu acordei com umas três mensagens lá no celular. Essa aí é uma base pra sua, né? É 701, né? Sei lá, né? É. E dá pra dar fuga? Mano, dá pra brincar. Não vou falar assim que, pô... A gente pegar um pé um bom, vai. Eu sou meio bração ainda, tá ligado? Pode pá, pode pá. Mas a... Nós tá aprendendo aí. Pior que essa moto com P2 é foda, viu, bem? A própria bate 801 com P2 é horrível. Bem, eu comprei um aqui. Não precisava, não. Comprei o outro. Ah, é? Não, não é racha, caralho? Men, eu acho. Eu não sei se tem conserto, mas vamos ver. Eu acho que deu uma fumicadinha no motor ali. Não, sem dúvida. Mas eu só não quero que ela vá pro seguro. Ah, não. Isso aí tá. Ah, cara, mentira. Ô, caralho. Eu tinha saído aqui. Eu tô com a gasolina. É, vambora. Ó, você tá com a chave dela aí? Tô, tô. Tenta trava o alarme de se travar. Não, não tem mais ninguém, né, merda. O cara vai ver, vai ver. Desligou o alarme? Então, vou tentar. Ih, men, dá pra botar o pneu. Vou botar a moto ali embaixo. Esperar o C aí pra não dar ruim. Não dá, na real. Tem que esperar aí o passeio colocar. Já é, já é. Vamos lá pra próxima. Vamos lá pra próxima. Fica fazendo lá, caralho. Mano, isso aqui foi igual rolê com o Dante aquele dia, tá ligado? Ah, não conseguiu entender. Gilly, obrigado pelos quatro meses. Tá muito chato, então. E aí, pai? Nós corrigimos. Oi, cara. Ah, men, hoje na real que eu tomei prejuízo, não é sincero, viu? Mano, é dois, então. Saí com sete LSD, vendi três. Ai, ai, cara. Quatrocentos reais. Mas não rodou? Não, não. Ah, eu rodei, fui pra giz, tomei prejuízo. Rodei ontem de madruga, mês passado de madruga. Ah, não vai me rodar aqui, não. Pera, espera. Caramba, tanto tempo que eu vejo a casa. Foi dar uma fuga, mas daí, porra, duas BF e mal a viatura aí. Tchau. Aí, men, fiz o trampo. Tô indo também. Vou chamar o mecânico, vou ter que chamar o mecânico de qualquer forma. Mano, não consigo pegar no celular. Men, vou ter que tomar um chá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou pegar ali no posto ali. Já é. Ah, o seu. Oi. Tô a tua mulher te ligando aí, cara. Não consigo entender, eu tô com problema. Vou ter que tomar um chá aqui no posto aqui, rapidão. Eu vou aqui na praça, família. Tô o macho dando backseat. Amor, jantei? Hã? Eu jantei? Parece que eu jantei, mas não tô lembrando. Mal queria comer mais. Tem um refrigerantinho pra ter que ser gostoso. Eu falo backseat na zoeira, chat, porque ele me ligou. O chat, quem que é esse cara? Vou ser sincero pra vocês que eu já vi ele no gueto mais bem, mas não sei quem é. Esse mano que tá ajudando eu, eu esqueci o nome dele. Ah, é o Brian, ele é o Brian, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. É, ele é o Brian. Alô? Caralho, meu. Chazinho, rápido. Caralho, você tá todo machucadão, cachorro. Ah, já tô assim, vou chamar mecânico, rapidão. Já chamei, já chamei, já chamei. Já chamou? É nóis, é nóis. Fica na paz, fica na paz. Deixa eu ligar pra Ana, que ela me ligou, não tava conseguindo falar com ela. Ela tá sussa? É, ela tá, quem não tava sou eu. Quem te fote sempre o P1. Oi, Ana. Ô, tava trocando o pneu da moto, não consegui... Atender? É. Fala comigo, tive que tomar um chá. Eu tô achando que eu vou precisar de uma carona. Onde você tá? No hospital. De novo? A Luizy me chamou pra conversar. Quem? A Luizy. Luizy é a mulher do Dante? É. Eu te busco aí, eu tô resolvendo o B.O. da moto, só que explodiu os pneus aquela hora. Tá vindo mecânico aqui ajudado, eu resolvi isso e te busco. Se você conseguir caralho, me avisa, porque eu acho que vai demorar um pouquinho aqui, porque o mecânico ainda chegou ainda. Pede pro Pedro me buscar então, ele disse que tava vindo, eu tô perto do vermelho. Tá bom, peço, peço, peço. É, mas eles brigaram, viu? Ah, mas como é que não vai brigar com aqueles papos tortos dela? Mano, é aí que tá. Depois que eu conversei com ela, eu descobri que não é bem assim as coisas. Não, 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 não. Não tem como, Ana. A mensagem que ela mandou errada pro Dante, que era por muito louco, já diz tudo. Ah, é aí que tá. Ela falou pra mim que eles não são amigos, ai. Não, então ela tá voltando atrás, ela tá mudando de cabeça, porque aquela mensagem que ela mandou pro Dante lá é foda. Ele falou que eles não são amigos, tipo, de dar rolê e essas coisas, tá ligado? Porque ele passa lá e conversa com ela, tipo, na moral. Não, mas pra falar, pra conversar no WhatsApp, pra mim já tá demais já. Não é nada profissional mais. Não tô dizendo do Dante ser corno, não. Tô dizendo do quesito que... Tá bom. Me liga, me liga, peraí. Hello, moto. Ô, ô, senhor. Oi. Se quiser ir lá buscar ela que a minha moto toca, mano. Não, tá suave. Não, real, que se pá que eu quero. Arma a moto pra nós. Não, não, aí eu fico aqui esperando aí. Fala na rádio pra ele que eu tô aqui no pé do vermelho. Tá bom, tá bom, vou falar. Tá. Ô, Pedro. É. Eu tô sem placa, viu? Você não dá uma carona pra Ana, não? Ela tá perto do vermelho. Mas eu tô ligando pra ela, não me atende, hein, fodeu? É porque eu tô com ela no telefone. É nóis, é nóis. Onde é que ela tá? No vermelho, vermelho. Por que o buraco é mais embaixo? Ela falou que ele não conversa com ela, o Dante. Tipo, esses dias deixou ela sangrando no vermelho, ela teve que correr até o hospital. Que, tipo, ele não liga pra ela, não atende ela. Tipo, não vai lá ver ela às vezes, tá ligado? Passa, tipo, o mês inteiro sem ver ela. Aí também eu não... Não acho muito das... Então, melhor não, tá ligado? Ela disse que ele não dá rolê, que ele não aparece lá. Tipo, que ela... Que ele chega lá, em vez de procurar ela pra ser atendido, ele procura outros médicos, tá ligado? Ah, então não tá legal esse negócio pros dois lados. Já era. Mas corta aí, urso. É verdade, é verdade. E foi, se eu falei pra ela, que tá muito assim, mano. Que ano? É foda, tipo... Então, essa aqui é a fita. Essa aqui é a fita que ela tem... Não, mas tipo assim... Então, se tá rolando esse tipo de coisa, parece que não tá bom. Tá bom, tá bom. Não, relaxa, relaxa. Beijo, tchau. A Ana já pegou carona já, tá suave. Ah, já é. Fido ao céu. Já acionou o mano lá, ele tá chegando aí. Dona Cida, obrigado pelos quatro meses, irmão. Men, vai ter... Manhã? Manhã que dia? Manhã é quarta. Sexta vai ter então, sexta. Lá no... No aniversário do TCI, no casamento. Men, tô com a impressão de... Colocou o pneu na moto, não vai adiantar de merda nenhuma, mano. Não, relaxa. Tô vindo um cara bom aí. Casamento do TCI? Mano, eu vou tentar ligar a moto só pra ver se eu sou louco mesmo. É, só falta, tá funcionando. Mas é, ô, é... Cuidado, cuidado, pega fogo, viu? Acho que pega. É, se... Já tá afirmaçando... Nossa, travou a chave na ignição, cachorro. Me... Na real que eu acho que travou, mas ela vai soltar depois. Men, tô aqui arrumando a moto do Will. Tô aqui no gueto mesmo, um pouco pra trás do gueto, só aqui no... Trai do Megamall. Vem na porra da praça, caralho. Vou colar, vou colar. Mas eu não consigo agora, médico. O mecânico tá chegando aqui. Me dá um sim comigo, se pá, que eu chego. Pô, seu, se você tiver corrido, vai lá, mano. Eu resolvo aqui pra você, pô. Não, 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 tá suave. Eu vou ter que pegar a moto pra ir pra lá depois mesmo. Ah, já é, então. Valeu, amor, não. Valeu, amor, não. Ô, é, nós. Salve, salve. Salve, quer vão. Faz milagre pra nós aí. Fala, seu mecânico, meu brother. Se eu conseguir mexer por aqui mesmo, nós também dá pressa. Qual que foi a fita? Passei naquela lombada pequenininha, minha moto salvando, quase que subiu no Megamall. Aí explodiu os pneus, explodiu tudo, eu troquei os pneus. Mas daí, entendeu? É, é, tô ligado, tô ligado. Fui tentar ligar ela aqui, travou a chave na ignição, cachorro. Eu tô mostrando dentro, tá mais? É, vou, vou montar. Vou fumar um cigarro aqui, gente, dá licença. Não tem cigarro, vou dropar uma droga, dá licença. Relaxa, a gente cuida de você, mano. A mecânica, a gente quer melhor ir. Tá em casa, caralho. Por quê? Quanto é que vai dar a vronca, seu mecânico? Eu trouxe um caminhão aqui, entendeu? Vai ficar 300, mano. Opa, demorou, tem aqui pra dar pra você. 150, 150, seu. Pega o milenado, pega o milenado, feio, pega o milenado. Eu vou passar pra ele aí, você passa, caralho, não consigo. Pega o milenado, feio. Passa aí, passa aí, passa aí. Aí. Pera aí. O carro do cara abriu do nada, velho. Tá trancado, tá trancado, não. Tá comigo a chave. Vou ligar, se jogar perto de um veículo da rua. Olha o tempo aí, mano. Oxi. Relaxa, sobe. Pô, quando tiver assim, eu vou binar ou cê, demorou? Pode ser, mano, pode ser. O que que é binar? Alguém tem alicate? Alguém tem alicate aí? Passar o fax, tá ligado? Entendi. Ô, Brian, chega perto que poda te dar a sua... Ah, mano, não é possível, cara. Vai, dá a bundinha. Aí, obrigado. E aí, como tá o gueto aí? Prosperando? Ah, daquele jeitão, né? Daquele jeito. Cinco passos pra frente, dezesseis pra trás. É, basicamente isso aí mesmo. Tô brincando, tô brincando. Já tô falando, né, Mery? Hoje foi... Foi melhor que eu tô indo pra frente. Foi melhor que eu tô indo pra frente ainda. Droga essa porra aí. É, é só um dia só. Não é fácil. Caralho, hoje foi o... Ô, mas ontem eu tava tão surtudo que às vezes é bom... Ah, mano, nem fodendo. Olha isso, molecada. Essa sacola me machucou, mano. Mano, manquei, velho. Ah, vai pra... Tem gás aí, alguém? Eu tô liso. Ah, não, tem aqui, tem aqui. Meu Deus do céu. Eu tô dormindo nessa porra. Tô muito azarado nessa bosta. Pô, eu tô precisando em dormir também. Vá tomar no cu. Mano, vá pra puta que pariu essa porra de sacola do meu cacete. Joguei no chão com o Karma com o Bruno na hora. É, um pouquinho eu fui. Pra não acostumar com a sorte de ontem, né? Quem matou? Como assim, gente? Aconteceu? Nossa, gente. Vocês estão arranjando trito? Nada, cara. Ô, põe eu pelo assunto. Eu tô perto do gueto. Eu pego lá, mano. Ô, vou chegar pro canto. Não, meu Deus. Quem tá de caminhão? Eu quero estar aqui, caralho. Eu falei pra quantas vezes vocês estarem aqui, porra. Caralho, um H aqui. Gente, quem tá de caminhão, velho? Quem tá no caminhão? É o dos vagos lá, porra. É mesmo. Américo, é pra colar armado e coletado? Pega um carro e vem pra cá. Eles se capotaram? Eu também vou subir nela. Pra ver se você consegue tirar a chave aí. Eita. Ligou. Eita. Caralho. Praia. Deus é bom, o diabo não presta, mano. Obrigado, amor. Mano, eu vou acelerar aqui quando tiver uma parada na pista. Valeu, doutor. Tamo junto. Tô indo aí, molecada. Na praça, né? O caminhão tá voltando, cara. Calma, chat, calma, chat, calma, chat. Ó, pela lógica, eu vou colar com uma arma que nem precisa de muita munição, apesar dessa aqui ter. Um colete, um colete, um colete. Let's go. Pô, ele destruiu meu carro, gente. Eu falei, cara. Eu presto atenção, velho. Ah, não. Tudo bem isso que eu tô falando. Pô, tô chegando armado e coletado, Américo. Pô, fala comigo, molecada. O que que tá rolando? Aonde? Mano, eu não sei. Tem algum maluco dos ossos com o caminhão que tá batendo em todos os carros. Tá batendo os carros. A gente capotou os carros deles, agora eles estão capotando nós. Não, pra onde vocês foram? Pô, o cara bateu... Não, coletei e não era pra coletar. Sai, sai, sai. Eu vou levar o Coutinho no hospital, aqui eles mataram o Coutinho. Um carro ou no suco? Carro. Vocês já vazaram, mano? Cheguei na praça, cheguei na praça. Não, caralho. Ah, o senhor, você vai ficar pra alguém aí. Toma cuidado. Não, não dá, mas tem uma galera nossa aqui que eu tô vendo. Tem? Salve. Salve. Tô dando a fuga deles aqui. Oi, Aninha. Oi, Aninha. Oi. Tô indo, tá no braço. O Coutinho tá morto aqui, velho. A gente tem que levar pra espetar. Ah, tá, não. 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 Não, foi blindado tentando capotar... Os caras tão se batendo, né? Não, não tenho. Tentando capotar o caminhão. Ah, moleque, você liga, você liga ali, ó. É o seu. Oi. Eles estão batendo no ar, né? Vai ficar quieto, tá? Por favor, Fael, aceita. Ah, vou jogar meu carro no caminhão dele. Ó, eles estão cuidadoso que você vai fazer, tá? Joga nos carros. Tá vendo aquele bichão ali, ó? Eu fiz o próprio caminhão desse, capota o brindado dele. Faz a boa lá. Capota tudo. Caralho. Que 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 ele te deu? Molecado, o pai tá de blindado na pista. Blindado? Aham, pegou blindado da polícia. Não, 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 melhor não, melhor não. Não, só dropa esse, é melhor não. Nenhum rolezinho? Eu acho bom não, né? Só capotar um carrinho em Sul, Américo, eu falo que foi sem querer? Não, não, eu acho que não tem problema nenhum, Américo, tá ligado? Robo o brindado, ih. Não, eu acho que não tem problema nenhum, não. Não, mas se ele vai tomar tiro. É, tem que tomar cuidado. Tomei multa no blindado. Capota os amarelos quando vier. E esse carro? Abre branco ali pra você passar por cima. Vou passar por cima. Cadê que é o seu... Ah, não, não, esse não, não é isso. Caralho, uma merda dirigir isso aqui. Cadê a reta da escavadeira do... Aí, isso aí, ó, senhor, acredito. Cadê a reta da escavadeira do... Do coisa? Meu, aqui, ó. Gente, caí do carro, tô blindado. Não pôs cinto. Cê vai passar por cima? Vou tentar, mas eu tava sem cinto. Pulei pra fora. Cadê a reta da escavadeira, rapazão? Do off. É do off. Mas tá gozando já, viu? Já tá, né? Pegue a pedido do miranha. Pegue pro miranha pra ver. Pô, vou passar por cima do carro do vagos aqui. Vai, vem, vem. Nossa. Nossa. Bora, carne. Volta aqui, corno. Volta. Acabou de levantar. Joga, vai, eu, Silvio, vai, eu, Silvio. Ai, ai. Oh, mas a faca. Acabou pro meu carro. Toma. Nossa. Fateu o cara. Molecado, um carro foi. É isso, cara. Tá tudo bem aí? Tô voltando, pegando o carro pra voltar. Os vagos foram pegar a reta da escavadeira. Vai ao seu. Volta, pegar a reta da escavadeira. Boa, boa. Boa, boa, boa. Os vagos pegaram. Molecado, já foi um carro dos vagos aqui. Tá indo mais um agora, viu? Relaxa, eu vou chegar. Eu vou parar de passar tudo. É isso, cara. Eu vou, hein. Vai, 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 vai. Meu Deus. Nossa. Molecado, vamos parar com essa merda. Vamos parar com isso aí, molecado. Não, não, não. Para com essa merda, não. Os caras publicaram o meu carro. Tá inutilizado. Mas já foi dois, já foi dois. Não, é foda-se. Vai, dois é três. É três, é quatro, cara. Caramba. Caramba, o caminhão dele. Caramba, ele é blindado aí. Ó, fi, quer a chave aí, não? Passei, passei. Pega aqui, pega aqui. Vai na pista. Ô, já foi dois, já. Coloquei dois carros dos caras pro seguro. Meu Deus do céu. Ô, o senhor. Oi. Eu vou dormir agora, tu quer que eu deixe os negócios do vácuo contigo? Não, 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 vai na mecânica não, vai bater. Não, pode dar pra mim, pode dar pra mim, melhor. Eu deixo pra outra pessoa que eu vou ficar no vácuo. Eu não deixo aqui não, caralho. Eu vou pegar o outro carro dele no... Eu vou pegar a minha reba. Tô chegando, tô chegando. Essa grana é do vácuo, né? O resto da grana eu coloquei no frango. Fechou, fechou. Quanto lá no frango que tem, tu sabe, pra me dizer? Eu marquei lá no... No balde de frango? Tá bom, vou lá pegar. O senhor tá meio loiro. Jesus. O que que tá com a rede de cavadeira? Ele não queria sapato. Ô, Jeremias. Molecada, capotei, explodi dois carros deles e matei um cara lá sem querer. Chama o hospital ou não? Não, chama a bota. Chama, chama. Chama, né? Demorou, demorou. Eu acho que foi carbonizado, não? Carbonizou, se pá. Pior que... Nossa, carmão de sacanagem. Morri, matei ele na explosão, Pedro. É o Alceu dos Vagos que eu matei, sabe o Alceu dos Vagos? Sei, sei, sei. Mano, eu não sei se isso pode dar merda, chat, eu vou ser sincero, mano. Eu não sei se isso é zoado. Tipo assim, bater no carro dos vagos não é zoado, mas eu bati com o blindado, tá ligado? É isso que eu não sei. Sai de blindado, sai de blindado, sai de blindado. Porque, obviamente, eu tenho muita vantagem sobre o carro do cara. Pode segurar isso aí? Não, o seu. Não, eu tô suave, porque não tá os vagos. Ô, eu tô voltando, eu tô indo pegar minha rébla. Qual que é a grana do Vapo que ela falou, cara? Calma aí, baú, Lucky Plucker. Cadê? Caixa, entrada, baú. Caixa, Lucky Plucker. Ué, onde que ela anotou? Ah, eu tô... Capotaram o... O blindado. O blindado. Mas o blindado dos vagos, não da polícia. Não, o blindado da polícia. O nosso? O blindado da... Não, da polícia, caralho. Não, o nosso que tava com nós, caralho. Que tava com nós. Capotou, velho. É a pior carrete que a vazeira, que molequeada. Mas tá vindo maquinado. Não, chat, do blindado tá ali. A culpa é da polícia de deixar um blindado ali logo após um banco. Não, não, pararam o caralho. Eu vou recomeçar essa merda. Não, não, pararam. Não, melhor não, Pedro. Eu já matei um cara deles lá sem querer. Já acabou, velho. Já acabou. Já explodiu dois carros dos caras, né? Já tá bom, se pá. Ou melhor chama... Ah, não. Carbonizou. Poxa, chama a mecânica aí, então. Dois quatrocentos. Mais dois quatrocentos. Caixa. Vapo. Kiara. Cinquenta. LCD. Entrada baú. Mais cinquenta LCD. Agora eu vou pro hospital, né? Volta a roubar. Ah, velho. Vou ver o que o molequeada vai fazer. Prefiro não levantar dinheiro e dar risada do que ficar tentando fazer as coisas e só tomar no cu. Quando carboniza, morre de vez, sim. Fala, cidadão. Salve. Como é que tá? O nome tá aberto. Como é que é o seu nome? É Juan. Já comprou com o nome, Juan? Já, já. Comprei várias vezes aqui, já. Comprou? Cheguei. Sim. Vai querer o quê? LSD. Vai lá pro laboratório que eu encontro você lá já. Sem querer. Beleza. Vou colaborar. Compro direto aí, mas vocês acham que eu sou malandro? Eu venho aqui, chat, ó. No Vapo. Eu venho aqui, ó. Vendas Vapo. E vejo se tem um Juan aqui, tá ligado? Compro direto aqui. Então é pra ter um Juan aqui. Mas eu já lembro de um Juan ter comprado comigo. Alguém chamou o mecânico? Juan. É. Se for... Só se tiver dois Juan. Que tem um Juan aqui, tem. Se é verdade, ninguém sabe. Entra aí. No limpo ou no sujo? No limpo. Aqui. No limpo, o máximo que dá é 10 mesmo, né? É isso, é isso. No máximo é 10. No sujo também, né, Realme? Não muda muito, não. Então. Depois eu passo aqui pra pegar mais, então. Tá isso. Valeu aí. Tamo junto. Valeu. 10. LSD. 3K. Limpo. Juan. Trancou? Trancou. Aí eu venho aqui. Pego 3 mil. Ponho aqui. Aí eu venho no caixa do gueto. Mais 3K. Vapo. Por que tem esse limite por pessoa? Ah, porque senão o mano vem, compra 50 LSD, nós ganha dinheiro. Mas aí é ruim pra meio que ir pra economia, porque o mano vai ficar na nerdola de vender as drogas, tá ligado? Aí fica uma parada meio zoada. Aí os guetos em torno... É, eu acho que é regra da administração, inclusive. Limitou de vender 10 por dia por pessoa. Na real, que se o cara vender os 10 dele e voltar a comprar mais 10, acho que pode. Valeu, bravo. Mas é pra... Pra não virar fumbica, chat. Porque imagina, chega um cara, compra... Ah, quero 100 LSD. Tá ligado? Vocês estão por onde? Na praça. Foi o lugar que a gente tava antes, né? Tô voltando. Geri adorou essa treta? Você já comeu hoje? Já comi, mas tô comendo de novo. Porque eu esqueci que eu comi, eu peguei pra comer de novo. Por isso, você já comeu hoje. Por isso que no mata fome, você nem sabe o que tá comendo. Pior que é verdade. Eu acho que o mental conta muito. O cara nem sabe o que tá comendo. Chat, vou passar dando grau de novo. Ó. Aqui ela até que pula. E faz sentido. Era pra... Eu achei que ela ia pular desse jeito aquela hora, inclusive. Não tô enxergando direito. Nossa, essa moto custa dar 200 por hora, velho. Olha, mas essa curva, mano. Ela joga e vai fazendo drift. Isso tava muito rápido. Não tava muito rápido. Eu tava com a garupa da Ana. Eu devia estar uns 120, 130. Salve, salve, molecada. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu matei o Alceu dos Vagos. O Américo dando em cima da filha do Vini. Mentira. Já chega o Fire, eu puxo um taco. Ameaço o Américo. É, filho. Ai! Ameaçou, patrão. Ameaçou, carinha. Ó o Corey. Chicletão. Chicletão também. Vai pingue-pongando, né? A cidade tá sob o controlão dos Valor agora. Sabe, tartaruga? Tô. Sabe. Ô, tartaruga, como é que é o som que você faz no ato do sexo? Nossa, se eu der tiro pra cima agora. Eu tenho certeza que você quer alguém. Bota um tiro, então? Eu tiro. Cuidado, esse aqui é muito sexual. Não vai, então. Américo. Esse aqui tu conhece? Que isso? Tá transando, tartaruga. Você tá transando? Vai fora, cara. Rapaz, tô vendo se tem alguma tartaruga. Oi. É... Quem quer que maite proença? Maite proença. Sabe, tá, eu te proença. Tô, tô com... Chicletão no pé, maite proença. Puta que pariu. Patrão. Fala comigo, mamão. Vamos pra essa roupa onde? Comprei uma lá parecida. Bonita, né? Aham. Vai falar. É, o meu... 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 Coutinho, ficou sabendo a mão. É, o meu... Meu Deus do céu. Ué, gente. Tá consertando as portas. Que isso? Tá, tá. Ó, o Fih, qual que é a pergunta? Pegar lá. Não, não, não. Pensei escutado de uma coisa. Não, não, não. Bobagem. Cê não escutou nada, não. Não é maluco. Meu Deus. Ó, tá. Gente, mas ó, se cada cachorro que lamba sua caceta, cada cadela que lamba sua buceta, não? Tá certo? Então pronto. Meu Deus do céu. Ô, Zanin, queria passar um pensamento pra você, Zanin. Pode passar. Por que que plucão não é mais planeta, amém? Pode deixar, Mafer. Que pequenininho? Nada a ver com ser pequenininho. Meu pai pequenininho continua sendo pau. Ai, ai, Pedro. Caralho. Ô, ninguém tem um cigarrinho, não, né, molecada? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você tem, Tartaruga? Zanin, tem? Estão me ligando, Dino. Só um segundo. Ana Lua, cabeça de rola. Fala comigo. O pessoal da mecânica me encontrou caída em algum lugar. Que? Você tá onde? No hospital? Ah, acabei de sair de lá. Para a ligação, ele, Gil. Acabou de bater no aplicativo aqui. Felipe Melo, o final da Libertador, falou assim, Deus é bom, o diabo não presta. Ele falou? Falou. Copiou nóis. Obrigado, cara. Ô, Ana, você quer carona pra onde? Onde nós tá? Nós tá aqui na Praça Geral, trocando ideia. Você o quê? Eu vou dar esquadrão. É, tô chegando. Ah, você tá vindo de boa? Você desmaiou de novo, desmaiou como? Não faço ideia. Não lembra, né, memória curta. É. Tá bom, tá bom. Não, mas nós também aqui na praça. Não, mas é, né, eu tava pensando aí. Tá bom, beijo. Tá bom, beijo. Você não é um tartaruga marinho, tá? Você é um jabutizinho, ó, um cagre. Que foi? Fala, né? Eu peguei o Troia com o blindado, preensei ele na parede, mano. É, o carro dele saiu pirotecnando pro céu, ele explodiu na hora, menino. Não é B.O. isso aí, não? Meu Deus. Cara, já era, mano. Não carbonizou, imagina se ele tinha B.O. lá? É, o B.O. é dele, né? Eu não assisti cavaleiros, né? Eu não assisti cavaleiros, né? Eu não assisti cavaleiros, né? Nem sei se é o que eu não. É tipo Pokémon. Oi. Eu concordo, gente. Ah, Pokémon, já assisti. Vou fumar na braçona. Rapidão. Escorno, escorno. Jamais. Ah! Chega na roda aí, abre a roda pro Coutinho, molecada. Tem um pezinho engraçadinho. Tem três e couto. Tu já viu que só tem três dedos? Então, eu tô reparando nisso, nos seus dedinhos. É engraçadinho. Olha o do pé, o do pé. Mas é engraçado, eu ainda tenho três. Tu me deixou chorando sozinho, é o filho de uma puta. Outra charroga, não é calor nessa roupa aí, não? O clima esquentou. Tem que aceitar. Mas é a casca dele, né? Não é muito calor nessa roupa aí, não? Tem que aceitar. Como os outros sempre tem bem. É, esse aqui já é minha pele, né? Ah, já é? Aham. Duvido de sair nadando ali. Aonde? É porque ali tem... Dá a pocinha ali, ó. Vai falar isso bem no centro, pô. Canudo ali, depois... Tem nada, velho. Rapaz, é que você nunca foi no hospital e colocaram um supositório no C. Já foi, hoje. Pode pegar seu carro pra ir lá? É, rapaz. Não foi só o supositório que colocaram, não. Colocaram o dedo no meu cu também. Ah, aí tem que agradecer, pô. Não, e eu gostei pra cacete. Não, mas eu era o Brian. O Brian já faz o resumo de rotina. O mecânico soniu, mano. Pensei que só eu coloco o dedo na porta. Não, o Brian pode quando precisa. É que eu falei, eu falei. Eu falei pra cacete. O que é isso? Você tá alto? Eu tenho... Perdão, gente. Fechou, já chegou então. Tá falando na frente da Lina ali, ô, na Luna. Valeu, o Brabo. É Lina ou é Luna, Luna? Gente, cara. Lina. Luna do Dota, agora eu vou lembrar. É porque no Dota também tem Lina, então é parecido. Tem os dois, cara. É, então. Quem que joga Dota aqui? Capoeira. Ô, Capoeira. Vai virar amigo meu, cuzão. Porra, porra. Já não era não, né? Sem SCAR de hora. Porra, já não era. Sem SCAR de hora? Aham. Caralho, cuzão. Pô, doido. Joga de quê? Jogava mid, de invoca e os caralhos. Ah, então sei que eu invocado. Ah, bom. Isso aí é... Lanaya, lanayazinha mid, bobagem. De vez em quando rolava, né? Rolava, lógico. Ah, e o tal do CS? Do CS? Coitado lá, o pai Marola. Mas cadê, rapaziada? Vai pra Lung House, ninguém vai nessa bosta. É, não, né? Ninguém convida. Tinha pra casa? Oi, oi, oi. Taca o seu. Eu tô. É. Tá lá no PC lá em casa, hein? Tartaruga, oito mil horas, hein? Desde 1.6. Oito mil horas, desde 1.6. Mas aí vai... Coitado. Tartaruga, mas como é que você segura no... Ah, segura no mouse, é um dedo pra cada clique, né? E aí, rapaz, tá ligado que esse mouse é de bolinha? Manjo. Então, eu boto assim... A bolinha é na tua cabeça, né? Dois dedinhos aqui no mouse. E o outro fica no W. E o scroll? Obrigado, obrigado. Ah, não usa, né? Vai usar pra quem scroll, seu? Eu uso pra recarregar. Pra trocar de ânimo. Que horror, meu caralho. Ih, pra recarregar. Eu recarre... Pra cima eu recarrego. É, filho, meu R faz outra coisa. Vocês são burros, minhas Binds é otimizada, meu parceiro. Não lembro, mas ele faz outra fita. Tudo compacto. Smoke? Não, é. Pode ser que seja Binds, sabe? Jumpthrow. Nossa, que horror. Sim, aí tudo bem. Isso aí, isso aí, tudo bem. Mas é por causa da época do Fortnite, moleque. Eu jogava Fortnite na lan house antigamente, daí minhas Binds era tudo atrapalhada. Eu tô acabando isso. Scroll, scroll, só se for pra usar pra pôrder. Que isso, gente? Nossa, o que que explodiu ali? Nossa, foi uma... Meu Deus! Nossa, é vaga. Não é meu carro não, é? Nossa, o mecânico, gente. Nossa, o mecânico. O mecânico. O mecânico, velho. Nossa, o mecânico. Não, mas mecânico... Tem um monte na mecânica lá, um sozinho. Não vai fazer falta. Que isso? Ele fez borboleta. Ah, os gringos comem. Eu vou matar. Vai matar. Márcio, eu vi a tataruguinha deitada no meu ombro. Aonde? A tataruguinha de uma poeta no meu ombro. Cadê seu pai, Luna? Eu vi a tataruguinha de uma poeta no meu ombro. Aonde? Essa grandona aí? Tartaruga que outra tataruga tem. Tá na boca, cara. Tartaruguinha. Mãe, quem que tava falando? Era a Mafer ou a Luna? Era eu. Mafer. Ah, mano, eu confundo a Luna. A voz da Mafer com a da Bia, com a da Luna, com a de todo mundo, velho. Todo mundo parecido na sua voz. O Mafer, tá rasgado. Essa tua camiseta aí, mas você pegou desanima a velha fudida. Eu sei. O que que ele perguntou? Mano, explodiu tudo ali, velho. Ó, você sabe que seu filho colocou o NSD no olho, né? Eu tava junto, Mafer. Pô, você tem um cigarrinho aí? Pega no bolso, pega no bolso. Ele foi preso. É. Mas tem que ser preso mesmo. Tá maluco. Já ganhei confiança dos pipoca. Não fiz, eu ia fazer e acabei esquecendo. Já matou polícia, Sky? Já tá de espalhação no peito. Deus amado. Não, ainda não. Ainda nem atirei, tio. Não atirou, filho. Não atirou, filho. Ah, isso é o pai da câmera. Ganhei uma combate, mas ninguém levou ele pra fazer nada. Né, Luiz? Só tá fazendo o que fiz aí. Vou fazer dos Scars também. Tô treminando. Se quiser o taco, eu vi, Scar. Pode ser, pode ser. Mas tu garante, Scar? Tô treminando, mano. Scar? Já jogou o CS lá na house, Scar? Eu acho que ia ter. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. É, exatamente. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Opa, Martina. Entendi, entendi. Ixi. Martino? Martina? Martina ali atrás, ó Pedro. Putz. E o mecânico sentadinho que explodiu. Sabe, Martina. Tem que rebocar o reboque agora. Ô, Martino, queria trocar ideia com você aqui rapidão. Ai, ele já volto. Oi. Chega aí, chega aí. Meu Deus. Pode falar. Não vou falar nada, não. Eu vou fingir que tô falando pra eles criarem uma fanfic. Eu vou apontar pra eles acharem que eu tô apontando. Mas não tô falando nada, não. Só pra eles criarem uma fanfic. Só pra eles criarem uma fanfic. Mas é isso, viu? Tchau, tchau, viu? Tchau. Tchau. Ficou? É, Américo, o bagulho tá maluco, hein? Ha ha. Américo. Qual foi o seu melhor segundo patrão, hein? Fala, fala, braço direito. Segundo patrão? É. Eu, né, cara, e é não, Américo? Quem você já teve, Américo? De patrão? Fael, Zanin. Não, não, não. Eu tive o Fael, Zanin, James. Gente, abra a roda pra mim, favorinho. Só? Só. Segundo patrão, eu tô fumando. Fica aqui, tá aí, né? Tem uma camãozinha aqui na botija. De segundo sim, mano. Não diga o segundo, mas que você já foi de frente, assim. E eu, né? O hard, né, mano? Pode soltar a maconha na minha cara. Você quer? Não, ele fez uma coisa na minha cara. Na hora ele chegava até lá no rádio, todo mundo calava a boca. Porque antes era pro barulho. Mano, mano, o bicho tinha, na moral, ele tinha muita moral, velho. Né? Eu tentava ser igual a vida do Mano, opa, bom dia, rádio. Porra, Américo, não tem moral, não? Eu trabalho na Galaxy. Toma, Américo. O quê? Vai, toma. O quê? Toma. Tu saiu do Pronto pra ir pra Galaxy? É. Nossa, você é uma cruzada, viu, Mafer? Você é traidora, hein, Mafer? Vai pra casa do caralho, Mafer. Não, Américo. Não, não. Tem que ficar junto com o marido, né? É, você não é meu marido? Tá, porra. Toma, trouxa. Deixa, deixa, mano. Ih, o clima esquentou. Aí, rapaziada, passei na feira do Toninho ali, pegando as laranjas, os abacaxi. Quem quiser só pega ali. Tá com a mão em T, tá com a mão em T. O... O... Quem que foi trabalhar o patrão aí, Zani? Rapaz. O Faiel é o patrão? O Faiel. O Faiel. O Faiel. O Faiel. Oi. Eu vou ser sincero com você, você é muito bonzinho, eu não consigo imaginar você taxando os outros. Irmão, taxavam todo mundo. Taxavam, amor. O Faiel mandava eu taxar? Nossa, ele mandava eu taxar, velho. O Faiel era assim, ele era patrão até as seis, depois das seis ele era prospect. Ele era pior. Eu era pior. Nossa, sério. Eu era patrão até as seis, depois ele era prospect. Até menos. E você, você taxava alguém, Zanin? Eu não. Eu taxava. É? Eu taxava. Eu taxava, velho. Eu vou ser sincero. O Zanin vai taxar, ele começa a dar risada. O Zanin, você fala plim, plim, ele tá rindo. Olha lá. Olha lá, quebrou já. É. Eu falo um A. Um A, às vezes ele já tá rindo. Eu falo que você tá rindo, ele. Nada. Ninguém doido. Aí que engraçado, a gente começa a rir dela e ela não rir também. É o riso frouxo, né? Ah, eu vou ficar rindo que estão rindo de mim? Não é? Eu vou ficar quieta. Ela fica sem entender, eu fico rindo e ela fica rindo. É claro, eu não tô entendendo. Você tá rindo? É claro, eu não tô entendendo. Você tá rindo? Só tique o técnico. Ô, Pedro. Agora eu entendi porque você tá vestido assim. Você fez a função, né? O novo Paulinho. Não, cara. Era homenagem ao Paulinho. O novo general. Eu me livre. Pior que não. Ô, quem que vai fazer o cargo de novo general? Eu não consigo imaginar ninguém, não. Eu acho que o tio Tyler... Tá aqui, eu aqui, porra. Eu acho que o tio Tyler... Não, o Mersh não dá, não. O Tyler tá ligado. Minhas calças são boas. Não, não é, não. Ah, Mersh. Não sei. Nem lojinha, viu, Zaninho? Ultimamente o pai tá tendo que levar nas costas. Separa, separa o seu, separa. Separa o quê? Você nem começa o seu. Eu acho que ou o Volt e o Tyler, eles são bons pra caramba. É, eu gosto dos dois. O Gordão e o Magrão são bons de Tyler. De Tyler, não. De Cal. Volt, eu conheço o Volt. Quem que é Volt? Volt que é aquele carro elétrico. O Gordão é magrão, cara. É o Vô, Vô. É o Vô. E o tio Vô? Ai, Ana, na cara sua foi mal. É o Vô, tio. Ah, Vô e tio Tyler. Mas por que é Vô? Que velho, é? Porque ele falou que é meu Vô. Ah, nerd é creator? Qual é ele? Qual é ele? O que é ele? É gringo, cara. Olha. Ai, molequeada. Que? A Maitê foi pro saco. Mas que que ela fez? Ah, mas tá lixeira. Ah, mas tá lixeira. Não, não, não. Américo. Américo. Mas o que você fez? Moço, eu dei uma cacetada na cabeça do polícia. E se a gente for roubar gringo? Muito ruim? Nossa, vai atrapalar nós. Olha lá a minha moto. Não foi, não. Meu Deus, meu carro sem porta. Muito ruim a gente roubar gringo, o seu? Não, ruim não é. Pobre, meu P2 da moto sai voando igual aquela hora, aquela desgraça. Não, eu juro. Eu tava cantando aquela música lá, ET, casa. Porque, mano, eu voei lá na puta que pariu, né? Não sei se você viu. Mas foi bem difícil. E quem quebrou as pernas foi eu, isso aí que é foda. É verdade. Eu macho que é a barriga. Não, o mecânico tem até agora, caramba. Ele bateu a cabeça. Américo, Américo. Cheguei, cheguei, cheguei. Dá pra pegar. Você não vai desenrolar com a taxista? Eu não, mano. Olha bem pra minha cara. Você acha que eu vou perder tempo desenrolando? Boa, mas eu cheguei nela, perguntei se o que você quer em dobro. Ela falou que que é pra carai, mas você não faz nada? Eu não vou pra não. Pô, eu vou ligeiro ali trocar de roupa, hein, molecada. Vai lá, vai lá, vai lá, Paulinho. Você é um filho de uma puta, gado do carai. Ô, já aproveita e vai no hospital. Nossa, desculpa, Alceu. É um jatinho aqui no hospital mesmo? Nossa, Pedro, você tá fudido. Cada caceta que lamba seu próprio carro. É, lógico. Cada cadela que lamba sua buceta, né? É tipo... Tô apertando o botãozinho aqui do carro. Não tá indo, não. Você sabe ver o meu porta-mala aqui? Tô apertando o botãozinho aqui, mano. Ele não tá indo. Eu também não tô conseguindo ver o porta-mala, não. Aí, ó. Tô falando. Ô, gente, vocês não precisam de abacaxi, não? Alceu, você sabe o que é fuchico? Fuchico? É cu, né? Ué, Botico Domingão, não é fuchico? Tu vai mancar essa nele. Ah, não, gente. Fuchico é aquele site de fofoca da época do Domingão Legal. Domingo Legal. Lembra que tem o fuchico? Então, eu acabei de falar por que tá todo mundo de fuchico, e aí ninguém entendeu o que eu falei. Ah, não, agora tá de fofoca? Da época do Domingão Legal aí também. Ah, não, mas eu entenderia a piada. Todo mundo tá fuchicando e tá de fofoca, porque era um canal de fofoca, tá ligado? É, eu não sei se é do canal de fofoca, se você quer fuchico, eu não sei. Um site de fofoca. Tipo assim, Luan Santana saiu na rua, daí saía lá no fuchico. É fuchico o nome? Ô fuchico. Verdade da pedra, né? Tá armado com a cintura aí, ô, muito louco. Verdade da pedra lascada, hein? Se foda, né? Não. Tô doida. Tô doida. Moleca, tô com 14 abacaxi que eu roubei do porta-marro do carro ali. Ai, tá pra mim, tô com fome. Ó, era pra geral não, mas... Não, mas eu divido, não sou ignorante não, egoísta não. Vou dar 4 pra Ana. Tem aqui, ó. A Ana pega do bolso. Ah, já revisto o que já, moleca? Quer pegar, já revisto o pai. Não, eu não recebo. Ai, filha da puta. Aí ficou bravo. Vamos lá roubar gringo? Vamos, vamos. Sai voando. Eu preciso juntar dinheiro. Tá com quanto na conta? Pô, cara, só arranja os esquisitos, né? 220 mil. Então, tá boa pra cacete. Eu tô com... 260. Agora juntar dinheiro. Ó a cara desse maluco, velho. Feio pra caramba. Quem? Cabelinho do Zicurubu, cabelinho do Zicurubu. Aí, falar pra você que a máscara de humano que eu comprei é parecido com aquilo ali, Eu não lembro como é a sua máscara de humano. É assim, ó. Caralho, bicho feio da porra. Não tinha a melhor na loja que você foi, não? Acho que não tinha, não tinha. Bochechinha sua legalzinha. Bochechinha sua legalzinha. Vem com uma peruca, acredito. Oi, oi. Oi, oi. Tô bom? Tô muito diferente. Ninguém... A menina mandou a senha pra mim, quer ver? Bem básico, um trem desse. Lê, 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 lê. Ela, ó. Oi. Eu mandei como que foi o rolê pro meu filho. Ela falou, ó. Falei umas caixinhas e depois todo mundo foi devido na verdade. Até rolê com quem? Com o Corey. Ah. Aí ela falou, desculpa por mês passado, viu? Realmente não sabia que vocês se conheciam. E eu sou solteira, né? Então pra mim não tinha problema, não. Uai, o Corey deu uns catos nela? Se pá, sei lá. Mas por que vocês não falam embolado geral, né? Não é pegado, não? Oxe, que cão bacão aí. Vai deixar pro Corey? Deixa pro Corey, mano. Não, mas cê é bobão, filho. Ah, eu deixo. Fala aí, fala aí. Tô aguentando mais. Vai entregar a chave do baú, né? Não, eu vou entregar não. Mas eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um... Coisa aí, ó, mesmo. Pra quando eu for entregar a chave. Não tô dizendo que eu vou entregar agora. Eu repensei no meu... Na minha situação, tá? É. Mas se eu for entregar a chave, eu quero entregar pra uma pessoa. Agora cê vai jogar na roda, quem é? É, o meu sobrinho, né? Qual? O Oscrack. Bota fé. Ah, acho que não. Ah, toma do seu cão, então. Que que cê tá falando? O de uma vez aí... Tamo fofocando. Tá cedo, cê acha, né? Tá cedo, tá cedo. Mas ele é brabo, mano. Eu vejo futuro nele. Ele é bom, ele é bom, mas aí tá cedo, tá cedo. Quer fumar um cigarro, não? Eu tenho pra caralho aqui. Fumar um aqui, então. Pior que aqui parece que não estressa muito, mas eu fumo pelo hábito. Não. Aqui desestressa, né? Na real. Pô, na moral, velho. Tô roubando minha brisa andar de moto com o P2, mano. Ô, eu passo num lugar herdando grau, a moto sai voando na América. Moto Rampa, mano. Pega a carenagem, pega na guia, comba, sai voando pro céu. Não aguento mais quebrar a perna. É dois mil toda vez de gesso, mano. Vinte horas no gesso. Vai tomar no cu. Américo, cê sabe que a Martinha da Vila tá ali até agora, né? Só esperando cê chegar junto. Ela tá com o core, caralho. É, isso é o que cê acha, né? Ela tá com o core tentando pegar o pai. Ela tá com o core pra ver se o pai tá aberto. É lógico, tá maluco. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Ô, Ana, qual que é a sua opinião sobre uma parada? Aproveita que a gente tá aqui fofocando. Calma aí, tem uma mina que tá afim do Américo, mas pra chegar no Américo ela pegou o core. Cê acha ruim? Puta merda, mas daí é meio merda, hein? Não é não, é merda pra quem? Ai, mano, cê vai ficar pegando baba dos outros, cara? Caralho. Ele é filho, ele que fez mesmo, o pinto é dele. Oxe, que horror. Aham. Na real que é o core que tem que se incomodar, né? Se o core não se incomoda... Puxa, mas eu tô suando, mano. Não, Américo, agora não, agora cê vai não. Agora cê vai na rede é peixe, tacante, camisa 10, vambora. Ah, é? Tá solteirão demais, tô sentindo uma bad trip na sua cabeça. Bad trip, mano, oxe. Mano, eu sou casado com o Gueto, caralho. Eu também, eu também, mas sou casado com a Ana também, ó. Dou má atenção pro Gueto que pra Ana, às vezes. Às vezes não, né, Ana? Por isso que eu separei, né, caralho? Só que aí que tá, eu também dou, agora dou mais atenção pro Gueto que pro C também, então... Então pronto, é isso. A gente tá meio casado com o Gueto e casado ao mesmo tempo. Chega em casa, dá um metão, dorme, acorda, vem pro Gueto. Daqui nove meses, nasce um molequinho, vende pro Vagos, pro Zil. Já vai. Calma, gente, olha o meu negócio. Cê curte ela. Corizão, chega aí trocar um Nero com cê. Que é foda. Nossa, meu amor. Eu achei que cê não curte ninguém. Aqui, burro. Aqui, aqui, aqui. Qual a situação sua com a Martinha da Vila? Eu? Tá rolando o embrasamento, não? Tô brigando. Mas tá ligado que seu pai também tá, né? Mas quem, quem, quem já, quem já pegou e já, já, já deu um... Você já deu uns beijos nela? É, quem, quem já deu os beijos? Então, seu pai... Não, isso aí é o que cê acha. Mas cê vê problema nisso, não? Quer coisar fauna? Então ele, ele vai resolver isso um pouquinho. Não, porque... Ontem... É o seguinte. Fala aí. Ontem chegou... Eu e ele... Eu e ela... Eu e ele do lado dela. Falou. Porra, meu pai. Ela falou... Ah, ela ficou... Ela ficou tão... Impactada. Deixa eu matar a polícia ali, peraí. Impactada. Come on! Take them down! Boa. Boa. Sangrei. Quer gase? Não, peguei aqui já. Tá suave. Mas então, fala aí. Muito obrigado aí, viu? Pode ser pro gueto. É nóis capoeira. Pode ser pro gueto. Tá, carona. Vamos, vamos. Gente, resolvi a situação pra vocês, viu? Tamo junto. Salve, irmão. Salve. É nóis, cara. Alceu na voz. Alceu se quem? É... Primo do core. Primo do core ali. Primo do core? Não é possível. É possível. Por pai de quem? De pai de mãe? Pai de pai. Você é pai do Américo? É, quase isso. Caralho, cachorro. Malamérico conhece você ou não? Não, não. Parente distante, né? É, então. Chegou agora. Ô, precisava ir pro hospital antes de ir pro gueto. Vamos lá? É, eu tô... Não, não, não. Tá de moto. É, men. Tô segurando um pouquinho. Tiro. Posso entrar com vocês aí. Beleza? Men, pior que eu tô de moto, bota fé. Ah, tranquilo, tranquilo. Eu vou... Mas qualquer fita, pega a carona pra mulecado aí. Tá suave, tá suave. Tá suave. É nóis, é nóis pra ser. Bora lá. É, eu tô com a gente, a situação que eu... Quê? Pode falar. Meu Deus do céu. Puta, aí é foda. O negócio já tá em moto. Ô, Corey, chega aqui. Não, eu falei te chamo. Eu falei te chamo, não te chamo, não te chamo. Daí eu já ia... Ah, bom, porra. Aí já quebrou no meio. Eu falei te chamo. Ô, gente, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Martinha. Qualquer coisa, eu tô aqui pra intermediar a situação. Eu sou juiz, eu sou neutro. Eu tento ser bem sensato no que tá acontecendo. Eu sou uma pessoa bem pé no chão. Ô, Corey. Porque o problema é que... O que você quer resolver, Alceu? Não, eu não quero resolver. Você vai pra resolver. Eu conheci eles em momentos separados. E em nenhum momento eu sabia que os dois eram pai e filhos. Não, mas é... Isso é um instinto. Não, é isso. Você não deve pra ninguém. Você tá maluca? Exatamente. É, né? É solteira, né? Pega a família inteira. Ele já tá ali mesmo. Ó, tem um filho do Américo também que não é o Corey. Ó, o Corey, se você for olhar bem de pertinho, ele é meio atrapalhado. Tem um lá que é o Trepas, que é bonitinho. Tem um Cozinho também. Ah, tem. O Cozinho é muito fofinho. Você ia gostar dele. Você ia gostar dele. Juro. Ele é a coisa mais querida do mundo. Cozinho, amor. Não tem que ser um cozinho ou não. O Corey é estranho, né, mano? Pode falar. Que isso? Não, se você for ver o Corey bem de pertinho aqui, meio de três dedos aqui assim, ó. Ó, meu primo, meu primo não parece um jatabê só que moreninho? Parece bem. Sem a barba? Igual. Dá pra fazer dezesseis, dezesseis avenida aqui na testa dele. Não dá, ó. Ó, pra você ver. Mas faz quatro BR-114. Meu primo tem que ser, meu primo tem que ser... E como é que tá trabalhando no táxi, Martinho? Estranhinho que nem eu, né? Ah, é meio chato, mas... É foda, né? É o que tem, né? É o que tem, né? Eu vou roubar o banco, né, o senhor? É. Pode vender droga lá perto do táxi, ó, Martinho? Ô, meu Corey, eu tomei umas bolas pra ele ficar ali no campo. Pode, lógico que pode. Na industrial não pode mais, por exemplo. Usar droga? No hospital, mongô. Lobo, obrigado pelo seu sub. RDG, obrigado pelos três meses. Heitor, obrigado pelos quatro. Dona Cida, obrigado pelos quatro. Tamo junto, molecada. Sejam todos bem-vindos. Oi, eu vou lá pro hospital, molecada. Depois eu vou descer pro gueto. Tamo junto. Bora. Não começa. O que que não começa? Não lembro o que que eu falei. Agora que eu quero roubar uns gringões de dormir. Vamos, vamos, vamos. Que loucura, hein? Ué, eu tô pegando trauma de andar com moto engarupada, Ana. Ah, não começa. Isso aí é desculpa não fazer coisa comigo. Não, não. Eu dou fuga num monte de gente que quer traficar comigo. Sabe por quê? O que você tá fazendo? O seu? Fui cortar caminho, mas achou o caminho errado. Aqui entra, não. Não. Não, eu ia te falar uma parada, mas eu percebi que não esqueci o que eu tava falando. É de fazer corre engarupada, eu acho. Quê? De fazer alguma coisa engarupada. Então, teve um dia que eu tava com o Dante, a moto, eu passei na guia desse jeito assim, ó. Exatamente assim, ó. Pei. A moto saiu voando igual aconteceu com a gente. Teve um dia que eu tava com muito louco. Pei. Mas assim, o problema sou eu, na real. A moto sai voando é porque eu dou grau. Se eu não der grau, a moto não sai. Mas eu dou grau pra moto pegar mais velocidade, Ana. Só que daí você não dá grau nas calçadas, né, Cudia Pito? Não. Mas aí às vezes eu tenho que cortar um caminho, né? Mas daí tu... E naquela hora não era calçada, era lombada. Mas aí você não dá grau em lombada e em calçada. Nossa, Ana, isso aqui que eu fiz é um perigo. Imagina se eu mato um ali na calçada. Aí ia dar um problema. Ia dar um problema mesmo porque isso aqui é imprudência. Deixa eu parar aqui na moralzinha aqui, ó. Vamos lá. Tá machucada também? Eu acho que agora eu tô bem. Ô Ana, o que que seria um Cudia Pito? Oi? O que que seria um Cudia Pito? É um Cudia Pito, tipo... Salve, doutor. Obrigada. Olha, deu de novo. Como é que eu explico um Cudia Pito? Explica essa pra mim, por favor. Você lhe ajuda? É... É tipo aquela bundinha do apito só. Vocês precisam me ajudar aí, gente? Ô, meu bro, eu tô precisando, manquei. Quer que eu já leve ele aqui, moça? Claro que não, ué? Também. É, então tá bom, desculpa. Fica pegando o marido dos outros aí, tá bom. Cada cachorro que lamba sua caceta, né, doutor? Que isso? Não, mas agora falando certo, tô brincando, doutor. Tô brincando, pelo amor de Deus. É... Vai que, né? Vai... Não, fica só. Um Cudia Pito é tipo aquela parte de... Aquela parte da bundinha do apito. Não, mas na prática, o que que quer dizer um Cudia Pito? Que meu cu fica pitando porque as pregas já não tá fechando? Eu não sei, mano. Vocês querem que eu deixe vocês conversando aí? Não, 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 doutor. Inclusive, tô querendo... Tô querendo chamar os universitários pra ver qual que é dessa Cudia Pito. Mas é que assim... Foi pra isso que eu fui... Tá, eita, ok. É... Ah, Diana, que grosseria jogar gente no chão. Escuta, foi mal. Doutor, qual seria o significado da expressão Cudia Pito? Como que eu vou ver isso agora? Então... Eu acho que é um... Um cu que... É o que você falou mais ou menos. Eu acho que as pregas já não tá mais nos melhores dias, sabe? Entendi. E o que que seria um Cudia Pertar Linguiça? Aí é um que já é bem, sabe? Bem... Aquele lá... Sabe quando você tá... Boca grande, né? É... Aí você vai lá e tipo, ele corta bem, se é que você me entende, sabe? Quando tem que cortar as coisas. Ah... Ah, ele tá... Entendi, entendi, entendi. Exatamente. Aí ele corta, entendeu? Ele faz o corte certinho, né? Como se fosse com aquelas máquinas industrial, entendeu? É... Isso aí. Gente... Chega num suja, né? É... O que? Sequinho. Mano... Eu fui procurar aqui no meu celular que era Cudia Pertar... Nossa... Tramatizou. Tramatizou, traumatizou. Tramatizou. Apareceu um cara... Que é alienígena de algum lugar. Cocara indígena, obrigado pelos dois meses, tamo junto. Doutor. Oi, se você colocar uma pita no cu e peidar, você faz barulho? Olha, doutor, é igual a filosofia, hein, cuzão. Nossa... Essa você vai ter que resolver lá aí na sua casa, né? Pegar uma pitinha, colocar na prega... Peida. Essa eu acho que... Essa eu acho que eu vou ter que fazer, meu. Doutor, já tô novo? Não, ainda não, ainda não. Nem olhei. O que aconteceu com você? Tira a camisa pra mim. Ah, doutor, vocês disseram com o senhor. Isso que é a verdade. Por favor. Roubei o blindado da polícia, não põe cinto, fui bater no carro do rapaz, saí pulando pra fora e machuquei. Entendi. É porque a gente tem a confidencialidade médico-paciente, eu não posso contar nada, entendeu? Graças a Deus. Se pudesse contar, você tá fudido que eu roubei o blindado da polícia? Não. Pois é. Peguei o blindado da polícia, saí fazendo, patendo no carro dos outros, explodiu uns 16 carros na pista ali, só que uma hora eu tava assim... Então... Ô, seu, eu tô vendo o que eu tô sentindo aqui. Eu acho que a sua barriga tá um pouco machucada demais, eu vou ter que fazer uma ressonância em você, tá? Ah, doutor, não tem necessidade. Sabe qual que é esse negócio aqui, doutor? Impugnar o cu de apito, cara. Impugnar o cu de apito. Eu fiz, eu fui comer um negócio, deu... Como é que eu não dou? Deu indigestão alimentar, eu não gosto de comer peixe, come peixe, doutor, vou ser sincero. Uhum. Deu indigestão alimentar, maior trabalho pra cabeça. Então tá bom, então... Então vou ver o que eu posso fazer aqui, vamos lá. Não, passar um hipoglose, passar um gelol, passar um cataflã. Eu só sou alérgico a paracetamol. Paracetamol, tá bom. E se eu te perguntar aí, assim, da próxima vez tem que colocar o cinto, né? Tem que lembrar de colocar o cinto. Ah, doutor, mas não é tudo dia que nós achamos vendado pra dirigir. Você tá acostumado a dirigir moto? Porque se tiver dirigir moto, a galera às vezes esquece mesmo. Na real, doutor, que eu sou um cara que costuma pôr cinto, mas na hora da emoção, pega o blindado da polícia e não põe cinto. A adrenalina, né? A adrenalina bateu, é. É foda. Então... Deixa eu ver aqui. Ó, então vou acreditar em você aí. Não, doutor, pelo amor de Deus, fui fazer cocô. Então vamos embora, então. Doutor, e final de semana eu comi ovo cru, tô com medo de ter pego salmonella. Não, não, não. É muito difícil, é porque o ovo tem que ter uma procedência muito... A vagabunda, né? É, exatamente. Você já pegou o ovo do cu da galinha quentinho? Quando acaba de sair, ele sai quase que cozido, inclusive. Não... É literalmente cozido, né? É. Não, mas tipo, não é cozido na água, é cozido no cu da galinha mesmo. É, tem essa diferença. O que é engraçado é que o ovo sai do cu da galinha e sai limpinho, não sai com um vestígio de bosta. Coisa de louco, né? É, é que... É... A natureza é uma coisa linda nessa relação. É. Doutor, e você sabia que quem nasceu primeiro foi a galinha e não foi o ovo? Sério? Por quê? Por quê? E por quê? Por quê? Porque pro ovo nascer tem que ter uma substância que só existe no corpo da galinha. Ou seja, Deus spawnou a galinha na terra pra depois o ovo nascer. Caralho, eu acho que você acabou de quebrar a teoria da vida, viu? Quebrei pra cacete. Inclusive eu vi isso aí lá no Fatos Desconhecidos no Facebook. Ah, Fatos Desconhecidos no Facebook. Tudo que eles colocam lá é verdade. Sem dúvida nenhuma. O que mais tem lá? Ah, doutor. Ai, gente, perdão. Eu tava meio mal aqui. Lá eles falam da teoria da terra plana. Ah, essa é boa. Essa é boa. Doutor, 300 paga? Não paga, né? Ah, pelas teorias aí, por ter quebrado minha mente, paga sim. Tamo junto, doutor. Deus é bom, o diabo não presta, viu? Valeu, tchau, tchau. Qualquer coisa é só chamar o Juliano. Tamo junto. Oi, Marco Lindo. Fala comigo, Marco Lindo. Oi, filha, tudo bom? Oi. Como é que cê tá? Marco Lindo, cê tá bonitão, mano? Opa, obrigado. O que que é um cudia pito pra ti? Cudia pito? Não, foi engraçado até. Cudia pito é o cu que faz... Na verdade é um candidato eleitoral aí, viu? O candidato eleitoral... Eu vou compurgar o ele, né? Pode, é? Pô, pesquisa aí no celular. Não, mas não reclama não, é que cudia pito normalmente é quando o cu faz barulho, né? O meu não faz tem muito tempo, já tá passado tudo reto já, Marco Lindo. Gostei. Vou lá, chama o Plindo. Tem mais, viu? Sério, eu acho que eu chorei de rir desse negócio do cara, velho. Ah, mas o B.O. é seu. Cê viu? Cê viu que eu te mandei lá no meio? Eu vi, empugnar o cudia pito. Mano, lê aquela reportagem. Salve, doutora quiroprata e braia corno. Opa. Ei, como não? Vixi. Vixi. Cê tá andando, cê tá andando, nem trocadinho. Que história é essa? É o seu vambora. Ai, grossa. Alceu, vambora. Alceu, vambora. Alceu, vambora. Alceu, vambora. Eu vou te contar porque que ela ficou tão puta, Alceu. Ah, porque ela é corno mesmo? Alceu. Porque tava todo mundo no hospital dizendo que ela tava corneando o Braia. Ah, mas então é o Braia que é corno, não é, mano? É, você chama o Braia de corno. Ah, então ele é corno mesmo. Eu não sei. Ah, mas quem não cala consente, né? Olha o carrinho do cara aqui, que da hora. Eu tô com a visão muito ruim aqui, eu preciso ir embora. Deixa que eu passo o piloto. Vamos pro gueto. Ela veio falar comigo que ela tava brava, que tava todo mundo te chamando o Braia de corno. Ué, mas se ela deu motivo. Que nem, às vezes o povo chama de corno, eu nem fico pá, porque eu já sei que você não vai fazer uma coisa dessas comigo. Aí que tá. Ela parece que chamou um cara dos vagos de gostoso. Hum. Alguma coisa assim. Aí é foda. Mas não que eu seja fofoqueira, entendeu? Tipo, eu não sou se tô te comentando. O que eu mais ou menos sei, assim. Nossa senhora. Deixa isso em choque, né Ana, o peão do pai. Ah, com certeza. Ô Ana, mas na moral mesmo, cara. Toda vez que eu tô com o seu, eu falo que eu vou dirigir o fino na Sky. Não, não falo mais isso. Isso é... Alô! É ruim. Ô, senhor, Brian. Fala comigo, Brianão. Ih, Brianão, qual que é a fita? Ela ficou puta. Falei. A história é essa aí. Brian é corno. Ô Brian, é pior que eu fiquei sabendo de um B.O. aí, man. Não, não fala mais, no céu. Não, fiquei sabendo de um B.O. aí, man. Sua mulher, tá ligado? Não, ao seu, pelo amor de Deus. A criança nasceu, sei lá quando. Posso mandar avisão mesmo? Pode, hein. Man, sua mulher comprou um jogo de faca novo e não avisou pra você. Nem fudendo. É, mano. Então isso, tá ligado? Que isso aí é foda. Por que que ela comprou uma faca nova? Pra cortar que tipo de carne? Você nem tá sabendo, cachorro. Ih. Puta que pariu de fudendo. Se você quiser que nós passe ela, dá 30 mil na minha mão que tá morta amanhã. Beleza. Vou dar uma estudada no caso. É nóis, é nóis. Fala comigo, patrão. Tamo junto. Valeu, valeu. Vamos roubar gingo. O Brian já ligou na função na hora. Que história é essa? Eu falei. Se pá que essa bagulha tá... É, tá quente ainda. Todo mundo chamando ele de cor no hospital. Eu tranquei o C? Não. Caralho. Rapaziada, primeiramente eu queria falar uma parada. Licença pra chegar. Segundamente... Não tem nada pra falar agora não. Obrigado pela atenção. Fica quietinho. Fica quietinho, é isso mesmo. Não, também não é assim não, patrão. Quem que é muito louco do seu lado aqui? Eu sou o Fael. Não, burro. O seu sei. Do lado do Cachoeiro e do Américo. O William Tether. Ah, o Tether, caralho. E aí, cachorro. Trocou de roupa, porra. É, né, mano. Pior, aquela hora lá na mecânica tava com o CCzinho, é. Eita, porra. Puta que pariu. Foda. O Tether só é um computador de história, né? Ele é um Tether. Hã? Não, ninguém. Pera, agora a gente senta o Tether no... Por aqui? Não, ele é Tether. Pera. Tipo, Tether de computador. Não, Tether é assim. Você é de inglês. Tão me ligando de novo, mas que boceta. Alô? Tipo, você vai mandar um Tether. Ao seu? Eu tô Tether. Quem fala? Ah, tô Tether e você. Oi, Bagdá. Por que que serve faca voando? Que que é? Esse negócio do faqueiro que o Brian falou, que que é isso? Ah, Bagdá, você nem te conta. Eu falei da faca pra não falar outra coisa. Por que? Porque se eu falasse da faca, eu teria também que ter contado o jogo de cama. Jogo de cama? Você comprou um jogo de cama que eu vi você comprando e não... No cartão do Brian não avisou ele. Não, mas isso aí foi no meu cartão, pô. Foi no seu cartão. Isso aí não foi o que a moça da loja falou pra mim. Ah, tá. Mas aquilo, não sei, foi por causa do aniversário de casamento, entendeu? É que aí eu comprei uma lingerie também. É, teve aniversário de casamento meu e do Brian, sabe? Aí eu comprei mais lingerie nova, entendeu? Comprei uma coisa de cama que ela tava precisando. E aí, na pequeno dia, eu fui usar, né? Aí, assim... Foi fazer um bem bolado, né? Então, entendeu? A gente tinha que fazer os negocinhos lá e eu tive que, né? Ô, Bagdá, vou mandar a sincera pra vocês. Eu chamei o Brian de corno só pelo hábito. Mas vocês tão devendo. Legal, viu? Porque o Brian ligou pra mim e os cês ligaram. Tá rolando alguma coisa que eu não tô sabendo, né? Só que que é... Não, eu falo. É, foi o seguinte. Rolou uma fofoca no hospital um tempo atrás, entendeu? De que eu tava dando em cima de não sei quem. De um policial, sei lá que caralho. Não! E aí, tava rolando uma fofoca no hospital, entendeu? Que uns dois filhos da puta criaram. Até se tem o pessoal na porrada depois. Eu passei três dias de suspensão no hospital, porque eu tô sem ter a porrada de porqueiro. Tá certo. Mas o que aconteceu foi que eu tava com um amigo meu, que é policial, e eu tenho a brincadeira de chamar todo mundo de gostoso, né? Eu falo, ah, não sei o que é gostoso, não sei o que é gostoso. E aí, eu chamei esse meu amigo policial de gostoso e o pessoal ficou falando merda no hospital depois, entendeu? Porra, mas é forte. E aí... Primeiro que é policial, né? Não, mas aí, assim, né? Eu conheci ele antes de ser polista, pô. Aí, cê chama o polista de gostoso e o Brian já tomou de morador. Não, aí o pessoal criou fofoca no hospital, que eu tava dando em cima de vagos, depois eu tava dando em cima de um outro policial, que eu nem sabia quem era. E aí, virou uma fofoca gigantesca, entendeu? Generalizou, né? E aí, eu peguei, aí eu fiquei puta, descobri quem que tinha gerado a porra da fofoca, sentei na porrada. Pô, mas essa brincadeira é nova, porque se eu chego nas amigas minhas e chamo de gostoso, eu tomo é soco na cabeça, tomo tiro. Hum! Amigo, eu conheci o... Quando eu conheci o Brian, o chamele de gostoso, na primeira vez que eu estive, eu falei, hum, oito, eu tô gostoso. Ah, não. Não, então o negócio já tá rolando. Não, então tranquilo. Eu só sigo toda hora, entendeu? Não, e longe de mim. Cada um, cada cachorro que lamba sua caceta, né? Esse B.O. não é meu, não. Uhum. Aí, por isso que eu perguntei, porque você já era essa porra de novo, de falar, ah, mano, você tá porrada, mas alguém é hoje. Não, 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 mas eu chamei ele de corno só pelo hábito mesmo. Uhum. Não tô sabendo, mas agora que você tá me contando toda essa história aí, tá ligado? Nossa, foi fofoca do caralho, deu mó treze pro meu hospital. Pô, deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente tá trocando ideia, você já falou que comprou a lingerie pra fazer o rali-rola, na hora do rali-rola, o Brian fala com aquela voz gostosa? Grossa. Rapaz, vou te contar aqui ao seu, desce até um pouquinho mais do tom. Caralho, deixa eu fazer, não, agora vou fazer uma proposta pra você. Vou ser sincero com você que eu tenho um fetiche na voz dele, sabe? Aham. Que a gana fala fininho e tudo mais. Aí... Entendi. Você não consegue, na hora que você estiver fazendo o bem bolado, gravar a voz dele pra mim? E mandar o áudio no WhatsApp, na encoia? Consigo. Não podemos negociar, sim. Demorou. Quanto você quer nessa fita aí, na encoia, aí deu o negócio, hein? Deixa eu perguntar aqui. Ô Brian... Não, 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 você tem que... Não, não, não fala pro Brian, na encoia, desgraça. O áudio teu aqui, quando tu tivesse pegando lá na cama, tá? Não, mas daí você já estragou o plano, ô Bagdá, caralho. Não, Bagdá, desgraça. Uhum, quer gravar um especial pra ele falar assim, vai, é o seu, vai, é o seu. Que taxa? Quer gravar um desse pra ele? 50 mil? Tá bom. Não, 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 não. 50 mil, vou desligar o telefone, tchau. 50 mil horas do cara gemendo. Eu quero fazer alguma coisa, ninguém quer fazer nada. Olha, o negócio lá do corno tá complicado, viu? O Brian ligou, o Bagdá ligou. Tão se explicando pra cacete. Eu tô te falando que tem alguma coisa. Não, o rapaz do hospital lá é corno. Eu vou arrumar gringo, tá? Tá ligado a mania, vai lá, vai lá. Tá ligado a mania que eu tentei amazô de corno? Hum. Cheguei no cara do hospital, salve corno. Já chegou ele ligando pra mim, já chegou a mulher ligando pra mim, os dois começaram a ser explicado, mas eu nunca sabia, mano. Mano, aí tá. Eu também não sabia de nada. Ela do nada chegou pra mim e falou, tipo assim, que ela não tinha traído o Brian, que era mentira de todo mundo, e não sei o quê. Mas ela falou pra mim que é a mania dela, ela chamou um polícia de gostoso. Então, ela falou que chamou um cara dos vagos de gostoso. Não, isso ela falou que não, ela falou que chamou só o polícia. Só que daí a galera falou dos vagos. Ela falou pra mim que foi o Vagos. É, pra mim, ela falou um cara dos vagos. Que é o Hank, que é amigo dela, ele me falou até o nome. Aí eu falo, salve pipoca, firmeza meu patrão. Vai ser comigo, vai ser comigo não, porra. Vai ser comigo, vai ser comigo. Ele já levanta a mão. Ai! Que otário, né, mano? Te juro, te juro. Ela falou pra mim que foi o Hank, que ela chamou de gostoso, não sei o quê. Então, ela tá mentindo pra mim. O papo aí, ô céu. Não, mas eu também caguei pra essa história aí. Eu só fui brincar com o Bra e já tomei de morador. Pois é. Mas por que que ela mentiu? Ela falou pra mim que foi que ela chamou o Hank de gostoso, não a polícia. Não, ela falou que ela chamou a polícia. Depois ela chamou os vagos, parece. Chamou dois pessoas de gostoso. Mas ela falou que o Bra e ela chamou de gostoso também no primeiro dia. Então, parece que é um jeito dela, sabe, de falar com os outros. Aí eu falei pra ela, ó. Se eu chamo minhas amigas de gostoso, eu tome tiro na cara, tá maluco? É, eu vi você atendendo o telefone, parecia que tava falando com o arco-íris ali já. Arco-íris? É. Como assim? Sei lá, você falou tão animadinho. Com quem? Com Bagdá? Sei lá, acho que é a Agatha. Pô, se eu der um cacetete na cabeça daquele mano, será que dá merda? Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Moradora aí, cara aí. Vai parar pra você depois. Ah, resolveu trocar ideia com ele, peraí. Salve, Dinei. Não, meu Deus, você vai tomar tiro. Não morre, pelo amor de Deus, ela não tem que vir. Dinei, deixa pra trás, deixa essa brisa pra lá, caralho. Deixa essa brisa pra lá, Dinei, caralho. Qualer, ô? Não consigo. Ô, Dinei, deixa essa brisa pra lá, caralho. Vou tentar derrubar ele. Para com essa fita. É mesmo, será que dá pra... Não, mas não faz o... Ah, não, você pode fazer. Ixi, mas acho que ele tem o pé firme. É. Será que tem que falar inglês com ele? Ô, o Pipoca ficou puto com o faião, moleque, cara. Dá um fuzil de presente, América. Hã? Dá um fuzil de presente. Vou dar. Não é louco? Deu 1.50 de presente pra mim e vai dar fuzil pro faião. Eu vou ficar bolado. Por que que ele ganhou, não? Porque o faião já foi meu patrão, né? Você já foi meu patrão? Uhum. Ah, mas aí... Mas agora ele não é mais, e aí? E eu sou seu patrão nas lojinhas que a gente faz, toda vez carrega você nessa merda. Tá, não. Você para, ó. Você quer ganhar moral, mas só tá perdendo, caralho? Caralho. Demorou. Demorou. Caralho. Yeah. Nossa, caralho. Tomou rasgadão. Tomou rasgadão. Silenciada mesmo, silenciada. Você escutou? Quietinho, tio. Tem que pegar a encomenda, GG. Chegou? Os caras vai calar ali atrás, não. Nice, armou. Só que eu falei que ia arrumar tudo no baú. Vamo arrumando baú. Vamo? Vai chegar a pessoal, cê fala? Esse paque é. Esse paque é a encomenda pessoal. A minha era uma MK2 e dois de caixa de munição. Doze caixa de munição. Cê quer dar um grau em quê aqui? Mano, eu trouxe as duas PT que eu levei pro AP pra cá de novo. Tá, eu tirei nove ainda. Já notei. Tá, a gente tem que pegar, mano. Eu vou passar as PT pra baixo. Cê quer que eu faça o quê? Dê pra você? Não, calma. Vou arrumar aqui. Já achou mesmo, já achou. Eu preciso buscar a Luna e agora? Buscar quem? A Luna. Luna é filha do Vini? É. Onde que ela tá? Eu busco ela. Vermelha. Busco lá, busco lá. Tá. Tá precisando de ajuda agora, Merica? Eu posso buscar lá? Não, vou lá, vou lá. Quer que te ajude, Merica? Preciso não. Eu tô amando baú só. Ah, é pra causa do caralho. Ué, cadê a Bat? Ô, cês sabe da Bat onde ela tá? Essa daqui da frente ali, ó. A frente. A Bat azul tá... Alguém tá na pista traficando com ela. Será? Deixa eu entrar no rádio. Eu não tô no rádio. Ah, aquela ali, ó. Nossa, que não é a Bat, nossa. Que é a Double do Will. Sim. Molecada, tão na voz? Isso. Double. Tem alguém de Bat traficando pra rua, não? Tá. Então a gente reveza. Não que eu senti muito bom também. Aquela coisa. Acho que não, mano. Ô, Zeny pegou essa Bat pra ir buscar uma ferra. Ah, tá. Demorou, suave. Não, é só pra saber. Eu vou buscar a Lina. Luna. Lina. Ô, tem Luno Gueto sem chave, molecada. Porra, desgraça. Dois Lows sem chave. O meu tá com chave. Achei um. Achei um. Meu bucânico tá sem choque? Não cheguei a ver. Tô indo buscar a Fia do Vini lá no adulto. No adulto, não. No vermelho. Américo, você deu em cima da Fia do Vini também? Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tô com a minha sobrinha, porra. Não, mas parece que você tentou jogar... 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 A vara? Nada, nada. Só tô usando o Fael. Que? Nada, nada. Bora, tá no vermelho, Fael? Sim. Vermelhidão? Vermelhidão. Tadinha, tá tomando chuva. Tá na chuva pra se molhar, né? Naquele de tapo. Ah, é, Pedro. Vou precisar de você também, com alguém no vento. Oi, tio. Tô colando, tô colando. Oi, Luna. O tio Fael tava tomando tiro dos pipoca lá. Daí eu vim buscar o Cé. É, ele me contou. Tava tomando chuva e fica doente, hein, Fia? Ah, mas não tinha onde ficar. Tá com quantos anos já? Já cresceu bacana, não cresceu? É, tô com 18 agora. 18? Aham. Não, tá não. Tá com mais, não tá? Não, tô com 18 ainda. Ah não, tá bacana. Já tirou carro de motorista? Já, aham. De caminhão também? 246 já tá estralando? Eu fiz uma vez só. Caixinha, jornal. Caixinha, eu fiz. Jornal, eu nunca fiz. Não amei não, bota fé. Nunca fiz jornal, nunca fiz 247. Sério? Ah, você sabe que nas coisas... Você sabe das coisas que nós faz, né? Você sabe o que seu pai faz, não sabe? Aham. Então. Eu já fiz também. Quer dizer, eu nunca matei ninguém, mas vende droga eu já vendi. Então, pronto. Obrigada. É nóis, Fia. Tamo junto. Morar esse carro é muito feio, cara. Essa estampa é feia, na real, né? É. Essa estampa aqui, meu Deus do céu. Não é fácil tirar esse adesivo aqui, porque não é passar vergonha na pista com essa porra. Você não fala mal do meu carro. Não, não, não. Seu carro é da hora. O que não é da hora é essa estampa feia dos balas aí. Não, eu não acho feio. Eu acho. É, é mó bonita. Eu achei muito grandona, tá ligado? Tá ligado? É demais um pouco, não precisava de tanto. Que nem a alma do meu bucânico, hein cara? Deixa eu ver. Mano, esse bucânico aqui tá chave, Américo. Ah, mas aqui não tem nada escrito balas, porra. Só tem West Side atrás. Zona Leste, né? O B aqui, porra. Tem balas aqui, ó. O B? Ó, aqui é o Bzinho aqui, ó. Na ponta. Caralho. Deixa eu ver de pertinho. Nossa! Chave, Américo. Caraca, é mó bonito isso daqui. Mano, esse aqui seu tá brabo, mano. Ó, aqui, 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 ó. Deixa eu ver. Do lado da roda. Nossa! Essa aqui é braba. Essa é a braba. Então... Aquele aí é mais disfarçado ali, ó. É, então. Aquele ali parece que tá fazendo propaganda de churros. Ó, aqui, ó. Os Bzinho. Os Bzinho na encoia. Aí, é da hora. Depois dessa, pode até mudar meu carro. Mano, eu racho de rir quando vocês ficam bem de pertinho olhando as coisas, que os pés ficam ligeiros. É, porque você nunca viu gente trocando tiro assim, mano. Pô, eu queria, Américo. Falar pra você que é foda, viu? Eu fiz uma lojinha assim, viu? Não, mas você fez... Antigamente. Não. Agora? Você fez só pra ser assim? Você ficou de pertinho olhando dentro da mira? Sim, dentro da mira. E ganhou? Ganhei mesmo. Pô, caralho. Eu era bom assim, velho. Você quer o que, Coutinho? Tá com... Tá sem polícia. Não tá sem, cara. Eu abri o carro do cara lá. Oi, Américo. Oi. Aquele moço, ele queria falar contigo. Que moço? Que moço? Tela de televisão ali. Ah. Tela de televisão ali. Ei. Ah. Você viu o quê? Viu o quê? A unha? Caralho, Ana. Ficou da hora pra caralho. Pô, fiquei um tempo fazendo. Eu sei cair no chão, bolso a unha ou não? Posso? Ah. Quer ir pro hospital? Vamos fazer lojinha? Pelo amor de Deus. Não tem polícia, Cris. Não tem polícia. Os meninos estavam tentando puxar loja, não tem polícia. De novo. Vamos lá. Molecada. Molecada. Sabe o que eu tenho pra falar pra vocês? Ô, Pedro, sabe uma história? Quando você é contador de história, nós é Storyteller, não é? Storyteller, é. Aí, ô, Teller, cara. Falei pra você que você é contador de história. Ai, eu tô ali. Você viu a moral dessa? Eu sei ficar cada dia mais horrível, cara. Mano! Não, você tá falando que eu tava mais bonito loiro? Você tá falando que eu tava mais bonito loiro? Você tá falando que eu tava mais bonito loiro? Você tava pra combinandinha agora, ô, Pedrão? Combinandinha qual? É porque agora parece o Pedro. É pra combinandinha. É outro descalço, cara. Sim. É outro descalço, velho. É porque... Bota o tênis pra ele ver. Bota o tênis pra ele ver, não. É porque a loja não tava querendo dar um tênis branco pra ela. Caraca, eu acho que é todo sujo, credo. Ele tá ficando preto. Olha o tênis que eu tô... Fica descalço mesmo, entendo. Fica descalço mesmo. Melhor, melhor. Dá licença. A loja não entregava nem foder o tênis branco pra ela. É, mas eu falei pra moça dez vezes. Moça, eu quero branco. Ela falou... Não, você vai pegar um roxo. Quando tá o jogo do galo, não sei. Pintei, cara. Graças a Deus, né? Pintei, cara. Graças a Deus, né? Caralho, Pedro. Voltou ao meu irmão. Ah, ainda bem. Amém, né? Pô, eu não aguento mais tomar banho e sair água roxa. Não. Você não achava mais bonito e loico? Parecia os Havaianos lá do funk. E quando eu tava Zicurubu, Américo. Como é que é o seu? Como é que é o seu? Os Havaianos do funk. Os Havaianos do Havaí, né? Pô, o BO, molecada. É que eu tomo banho, tomo banho e meu cabelo fica saindo água roxa. É foda. Matizante, sabe? Matizador. Não é matizador, não. É o tonal de roxo com branco, né, mano? Pera aí. O roxo é seu pai. Pô, troquei uma ideia do Américo. Eu não posso soltar na roda lá, não. O quê? Américo é roxo. Fui falar com a muito louca lá, Américo. Ela tá na pista pro que deve é. É core? É nóis. É trepas? É cozinho? É nóis. É Américo? Papai? Vambora. Vão entrar. A Martina. Eu dou 10 mil se o Américo conseguir pegar ela. 10 mil. Olha lá, Américo. Sabe de nada, Américo. Não sei se tá ligado. Aqui o pai está enrolado. Também não é assim. Você não tá curtindo a mina? Vai tratar o bagulho como aposta. Não é zoado? Não, não. Não é a coça. Caraca, isso não é nem zoado, cara. Isso é ridículo. Só fala que ela não vai... Pô, já... Pô. Já tá ficando um negócio diferenciado com ela, entendeu? Mas você tá investindo, Cole? Não vai com outro. Acho que se ela fosse escolher, ela escolheria eu. Investindo. É um negócio diferenciado com ela. A roupa do Paulinho lá, mano. Quem? Aquele cara ali, ó. Caralho, também, mano. Só se... Salve, man. Opa. Tá aberto aí, mano? Man, como é que é o seu nome? É Marcelo. Man, essa roupa que você tá usando, man, é complicada, viu, mano? O que aconteceu? É... Puta, que pariu. É foda, brother. Essa roupa aí lembra o general, tá ligado? Hum... É, realmente. Fala o que você quiser. Usa essa porca, se foda. Mas... Você quer o que aí, men? Você tá querendo decidir? Aham. Quantos? É, eu vou querer 10 mil anos. Você já comprou aqui, não? Já comprei, já comprei. Como é seu nome? Marcelo. Marcelão? Hum... Se eu olhar aqui no meu tablet, eu vou precisar conferir seu nome, não? Opa, pode olhar. Só que não sei se vai ter aí recentemente, porque... Faz uns dois meses, tá ligado? Pode crer. Men, encontra no laboratório lá. Comprou com quem? Comprei com... Comprei com... Tal de SESH. Já comprei com uma... Meu irmão. Opa, fala comigo. Os caras me mandaram você tirar a porra dessa roupa aí, caralho. Opa, mano. Foi mal aí. Isso mesmo. Se eu ver você usando essa porra dessa roupa de novo, mano, eu vou te enterrar lá junto com os outros malucos lá, mano. Opa, tá. Vou tirar, vou tirar. Tá entendendo o que eu tô falando, cuzã? Opa, vou tirar, vou tirar. Tá, vou tirar aqui. Isso mesmo. Peraí. Mas já comprei com uma tal de... Acho que é Kiara ou alguma coisa assim. Men, você colocou de novo, eu acho, men. Melhor tirar que o patrão não vai gostar. Ah, então vou tirar então. Tito, vai tomar no seu cu. Não vou dar um soco, você vai devolver. Não, não vou devolver, não. Que isso, gente. E... Acho que já comprei com o Will também, o negócio assim. Não, vou pegar lá pro cê. Vou pegar lá pro cê. Opa, pode ir lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Opa. Olha o seu, ficou um tarino pros caras. Que foi muito bom, você chegou. Homem, essa roupa é complicada. Lembra o general. Quer saber? Faz se quiser. Deixa essa porra. Ficou assim, vai tomar no cú, cara. Quer falar não? Olha o mais gancho de canete. Tá com polícia já? Acho que dá pra puxar. Ó, é mesmo. Quer atender o mano no vapla, não? Pode ser. Dentro lá, dentro lá. Ah, é uma boa vapla. Tem polícia, mano? Ô, Pedro. Não tem. Caraca, tristeza. Será que eu tava pensando? E o tênis de desgraça? Tristeza, mano. Como é que... Que eu vou fazer? Vou ligar pro Zanin, peraí. Não. 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 Só... Eu não tenho o seu Instagram ainda. Não. 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 É. E que vamos lá? Ô, Zanin, você sabe onde o Zanin tá? Não atende o telefone, desmaiou, né? Na verdade, ele tava procurando a mulher dele aí. É, ele tava de um olho aí, como é que eu vi que ele tava lá no... Pelo jeito, não achou, ele não tá atendendo o telefone. Não, tava ele na mecânica e ela... Ele era na mecânica. Faz quanto tempo? Vocês tem o número da Maria Fernanda aí? Consegue ligar pra ela? Eu acho que eles tão se resolvendo... Você anotou, Cris? Aham. Demorou. Seis mil no caixa do Gueto. Mais seis, Cassujo, vá. Tem que pegar sua irmã aí? Irmã que irmã? Eu ia... Eu ia deixar a moto por você roubar gringo do abate. Porque eu não tinha sido adotado. Mas não teve polícia falar aí. Parece que agora tá tendo a Cris falou. É, bom, dá pra puxar a lojinha dali, pelo menos. Então eu fui sem querer. Como é que você bota a língua na boca de uma pessoa? Que isso? Caramba, é pior que eu queria tacar uma lojinha, velho. Eu também. Você beijou sua irmã? Hoje eu só perdi dinheiro. Bora, bora, bora. De nada, eu vou dormir. Alceu e Pedro. Oi. Vocês pegam e descarregam lá. Nem roubar gringo. Fechou. O que que é, patrão? Se chegar com carregamento aí, entrega, vocês pegam e descarregam no baú. Vai chegar agora? Provavelmente. Vocês querem me mandar mensagem. Então se chegar... Deixa eu, pode deixar. Você vai de berço? Mas é o quê? O que que é... O que que é de quem, tá ligado? É tudo pessoal. Putz, mas aí... Não, o Américo já arrumou o baú. É só guardar lá. Amanhã a galera pega. Deixa embaixo? Deixa embaixo. É, deixa embaixo lá junto com os outros. O Américo, mas vai chegar só as munição ou vai chegar as armas também? Não sei, acho que vai deslizar, mas já estão aí, mano. Ô, seu. Oi. Vou te sequestrar um minuto, vem cá. O quê? Vou te sequestrar um minuto, vem cá. Tá bom. Vem cá, rapidinho. Minuto. Demorou, Américo. Américo, você não consegue passar um rádio com os caras pra ver daqui a quanto tempo eles vêm, capai, que eu tô indo de berço. O cara vai ficar mais tarde aí. Vamos ver se tem polícia. Tá. Se quiser parir, eu já chego aí, mano. Só vou ajudar os de mim aqui. Demorou. Desmaiou. Ah, o Zalinho desmaiou? Tá com placa? Aqui na placa de Hollywood. Sabia. Tá com placa, tá capa. Onde você vai? Qualquer lugar que tem é gringo, só pra eu ver se tem um policial e eu não criei sozinho só. Eu acho que já tá tendo polícia. Será? A Cris que falou que tava dando pra puxar a loja? Ou às vezes ela viu errado. Não sei se eu durmo ou vou roubar gringo. Não sei o que eu faço. Nossa, eu tô com uma preguiça de roubar gringo. Tô com uma preguiça de dormir? Cara, não é possível que não tem gringo nenhum aqui, velho. Aqui. Nossa senhora. Nossa! Tá tendo? Uhum. Sobeu um brinco. Deixa eu entrar na rádio 287, deixa eu ver se o Capeira tá aí. Capeira, tá aí? Nossa, eles foram secos, hein? Foram secos. Nossa senhora. Capeira? Claro que chega a senhora. Tá meendo, mas tá cedo ainda pra ter pouca gente, né? Pois é. Mas acho que a galera tá tendo os BO, sabe? Hum. Não. Tem gente que tem que resolver pendência com a família no Brasil, acho que essas paradas. Foi divertida a bagunça na praça, mano. Tem a polícia sim, viu? Ô, Gerê. Tem. Eu peguei o blindado da polícia, não sei se você me viu. Eu peguei o Troy. O Troy? O Troy é o que parece o Alceu dos Vagos? Quem que é o que parece o Alceu dos Vagos? Tem um virgo. Eles tão indo lá pra mecânica, o Alceu e Pedro. Deixa eu ver, eu pego. O Zanin, cê fala? Não, não, não. Ah, tá, tá, tá. Vai, comenta. Mano, o Troy, mano. Aí eu capotei ele, ele carbonizou. Teve outro rapaz ali no posto também que eu capotei ele, mas ele não carbonizou. Eu achei de rir. Eu fiquei com medo de dar problema. Não problema com vocês, problema por eu ter pegado o blindado. Mas teoricamente o BO da polícia, porque a polícia deixou um blindado com chave na praça, mano. Tchau. Boa, né? Rafael. Você não vai embora antes de dar um beijinho em mim. Tem certeza que você vai fazer isso, Rafael? Você vai deixar? Eu deixo, eu deixo, tô brincando. Ah, tá. Mas não vai pegar as capinhas pra depois ele me passar essas porcaria dessas meninas que você vai... Obrigado, meu, Rafael. Caramba, eu arrepiou. O que é isso? Vixe. Tchau. Falou, falou. Falou, falou. Falou, bicho. Falou, bicho. Falou, bicho. Falou, bicho. Falou, bicho, 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 bicho. Falou, bicho, 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 bicho. Tô de novo? Ah, mano, porque caiu o nosso muro. Não, tô de novo. Tô suavão dessa vez. Tranquilo. Sabe, mas esse papo tá aberto? Acho que é fã do YouTube. Como que é o nome de vocês? Kurt. Quem? Kurt. Vocês já compraram aqui já? Já. Com quem? Não sei ler letra de gráfico. Você lembra do nome do rapaz? É a... É a... U, R... Não era André? Não, né? O André errou. Cadê me dar a Cris, ó? Opa. Foi a penúltima que eu comprei. O, T? A Cris? É. Opa. Oi, amiga. Vai ter bronze. Opa, aguinha? Alguém tem aguinha? Aguinha? Tem. Tem nada. Quantas? Mano, bastante, na real. Vai esmaiar, né? Não, não tô... Tô quase. Obrigadão, viu? Obrigada. Pô, vai pro laboratório ali, lá. Não encontra o celular. Tá na mão. Beleza. Cris. Oi. Vem cá. Hum. Os meninos lá no... Tá. Ali. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Tem um lá que já falou que comprou com você. Vê se ele comprou mesmo. É, não ficou no vácuo, não. Nunca, você ficou? Nossa, eu fiquei... Foi uma vez só, mas eu quase não atendi ninguém. Olha a jeitinha que ela chega. Qual que é teu nome? É, é a jeitinha. E o teu? E o meu é, Kurt? Eu não conheço, não. Mas já vendeu pra mim uma vez. É tua, Cris? É eu, mas eu não te conheço, não. Mas já vendeu pra eu. Peraí que eu vou olhar no tablet. É, olha aí, Cris. Olha aí pra ver. Já pensou se vocês são polícia, men? Vocês tão vindo aqui atrasar o lado nosso? Tá louco. Imagina, ele leva os dois pro cemitério ali, quebra a perna dos dois. Sempre compramos aqui, irmão. Olha no caderninho dela. É Kurt Kuká? Isso. É, já comprou aqui. Mas não foi comigo. Não, se tu comprou, tá suave. Chega aí. Eu vou querer dez LSD no sujo. Uhum, passa o dinheiro. E o muito louco? Qual que é o seu nome? Dez no limpo. Já pode passar lá a plata pra nós. Você é o Kurt? Isso. Um é o Kurt, o outro é quem mesmo? Geo Ikeda. São oito combates e muita munição. Tá, se combate, se pá, que não é pessoal. Se combate, se pá, pra ver a camugueta, tá? Ikeda. I-K-E-D-A. Agora os caras tão comprando com o seu? Não, quem vai só anotar é, Cris. Olha lá, guarda a grana, Cris. Ah, mas só chegaram quatro por enquanto, tá? Tá. Aí as munição é tudo pessoal, né? É. Eu tenho cinco que são minhas. Eu tenho doze caixas de sub. Não, não. Pode deixar lá. Depois, quando chegar o carregamento todo, total de todo mundo, daí eu distribuo. Fechou, fechou, fechou. Porque se não distribuiu um pouco aqui, se não tô com ali, quando vê falta, aí fode tudo, tá? Américo, não é pra pegar as paradas pessoais, então? Não, não, não. Deixa pra pegar depois. Fechou, 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 fechou. Amanhã nós pegamos, então. Ô Pedro, precisa de ajuda em alguma fita? Ah, men, eu tô fazendo o trâmite de pega no lugar, leva pro lugar, tá ligado? Mas você aqui ajuda de que forma? É que eu tava no vapo aqui. É, tá, vem aqui pegar e trazer pro baú só. Você tá onde? Tá, e que... Vou ligar pra ele. Martiner? Tô aqui no baú da moça. Ué, mas cadê o que você tá caindo? É, tá lá no... Tá lá no... Carro do Corey? Tá aqui no... Não, tá aqui, Raul, seu... No... Na mecânica. Nossa, mal viagem, Pedro. Mal viagem. Mal viagem. Mas por que que não para mais perto? Monhado um pouco, né? Porque não, cara. É, é. Tá louco. Nossa, pesado pra cacete. Pesado pra caralho. Vamos embora. Alceu, vai. O que que você tá guardando aí? Só pra anotar depois. Peguei 35... 35 munição de sub. Mas não guardei, não. Vou levar aí pra você guardar. Pra você tá organizando já. Mais fácil você pôr. Não, pode guardar. Pode guardar. Pode guardar. Depois só me fala o que você guardou, tá ligado? Eu anoto ou só falo pra você mesmo? Não, só fala pra mim. Fala pra mim. Babão. Babão. Babão não. Tá bom. As munição vêm em 98 já? Munição de submetralhadora. Ó, já guardei 35 caixa de sub. Fechou, fechou. Pô, elas não vêm em 100%, Pedro. Vêm em 98? Ou os caras que deram 2 menos pra nós? Não vai saber responder, né? Peraí. 43 caixas de pistola. Imagina se nesse meio tempo tem um cara marolado ali, entra no portamal e pega as caixas de pistola. Os 100 estão ali. Estão? Eu não vi. Nem vi que tinha angels ali. Eu nem vi que tinha angels ali. Munição de pistola. 43. Pedro. 43 de pistola. 43 pistolas, você botou, né? Botou Oi, gente, boa tarde, Deus é bom, diabos Boa tarde Gostei do cabelo, hein? Caralho, molecada, vocês estão comprando a liquidação, geral tá com essa peita Ô, e eu que cheguei, molecada, o que que impede de estar aberto aqui, já pensou se tem um cara marolado aqui, lenta e coisa, daí vocês matam, né? Não sabia que vocês estavam aqui dentro Já pensou se falar mal? Já pensou se falar mal? Já pensou? Quem quer que... você ir brabo? É Fala comigo, brabo Já faz o termite aí O famoso manjarrola Esse aí, fiquei sabendo do bagulho sexta-feira, hein, cuzão Nesta-feira, tu vai representar Mano, você vai casar ou vai ser aniversário? Vou casar, mano, cerimônia de casamento Nice, cara, vamo bora Aniversário só se for de 80 anos, só se for Puta que pariu, pé na cova, outro no sabonete, né? Quase escorregando pra cova Quem comendou o paletãozinho de madeira? Puta que pariu Quem quer que na voz, é a Madalenda? Aham Opa Eu mesma É a braba Pô, enquanto nós troca ideia, o Pedro vai fazendo trampo É isso, que eu cheguei o menino ali, olha ali Não, é bom trabalhar, é bom trabalhar um pouco O menino é trabalhador É, nós tá aqui fazendo, entendeu? Fumar um cigarro, cadê o cigarro? Não tem Botou mais alguma coisa, o seu? Botei bosta Fumar um cigarro aqui, mano Não, mas chega aí Arma nós, arma nós Pô, quanto que nós vai estourar aqui na lava? Eu não tô fazendo, Madalena O dia que você quiser, ladrão Então pronto Vou só chamar que nós estoura, mano Daquele jeitão brasileiro Não tem um plano pra um banco aí, não, mano Plano pra banco? Não é bom pra pensar, não, tá ligado? Mano, eu também Eu cheguei à conclusão que eu sou um bom soldado Se você tiver um plano, eu sigo muito bem sua cal Agora, se eu ser o cara da cal Tudo dá errado, viu, TCI? É, eu sigo no mesmo embalo, tá ligado? Pois pronto É, eu tenho que ser um mano que segura na arma E tem, tem, tem É, eu também Entrão, acabou ali Não, acabou bosta, né? Tá trocando ideia Já acendi um cigarro Que se foda Só eu correndo nessa porra Me cortando a porra do mar Deixa eu ver, tá muito Falta muito Não, falta só duas viagens Uma minha e uma dele, já vai Ô, Pedro, eu fiquei pensando na minha cabeça Já pensou, Pedro? Tem um cara marotado aqui Enquanto nós vai lá no baú guardar o bagulho O cara vem aqui, pega Mata geral que é o tanto de gente aqui Não, mas vocês estão armados, né, gente? Sim Com certeza Graças a Deus, cara Como é que não tá lá? Caralho de cor, inclusive Como é que não tá? Como é que não tá? Não, Pedro, geral pegou a mesma peita na liquidação, ó Todo mundo igual Todo mundo igual de maneira Inclusive você, né? Então, então Não, eu comprei a minha hoje Achei que eu tava todo Nicolas Cagezinho Não tô mais Ô, vou fazer a última viagem aqui, né? Já volto aí rapidão Não, os caras devem vir armar teus dentes Pegou tudo, né? Uhum 57 Deixa eu conferir se acabou Pegou tudo Peguei 27 aqui, Pedro Pra acabar Fechou, né? Eu já anotei tudo Anota todas Aí que eu te levo pra tu Eu te levo pra tu Fala, Bairão Caralho Como é que tamo? Nossa, hoje eu tô todo meio atrapalhado, chat Hoje eu não tô funcionando 100% não Hoje eu tô meio atrapalhado Calma Isso aqui é o que? Pistola Onde eu ponho? Aqui Ué Munição de pistola O máximo é 100% 100% Munição de pistola Então eu ponho Então eu tô vindo Você é desgraça Põe aí, põe aí, põe aí Já vou lá sem dar um cigarro com a molecada Aí voltando Agora acabou Aí sim, mano Deixa eu fazer um double check Só pra garantir a molecada Não, com certeza Falou pra eles, mas dá lenda Que capotaram o carro lá Eu falei, não, não Me sai, me sai esses cabeçudos com Era o que? Era dois fuzil E 120 munição Eles explodiram? Aham Bichos burro do meu sonho Ali brinco Não, se fosse eu copia Eu tava no cemitério Na hora dessa Dá bem que a patrão Explodiu Não, uma vez Uma vez eu brinquei assim No rádio Que o Walsh tinha capotado O caminhão da droga Propositalmente O cara só falou assim Foi proposital Ele tava brincando Eu falei, tava Ele falou Então ele tem até amanhã Pra conseguir 60 mil Mas Assim, curto, curto Nihon Obrigado pelo sub, irmão Tamo junto, meu brother Yang, BG Obrigado pelos três meses Nemiles, obrigado pelo Prime E Tony, obrigado pelo seu sub tier 1, meu irmão Deu um total de 160, né? Foi, 160 mil Não, e eu que tô meio demorador Tive que pagar a encomenda ainda Não, foi receber só hoje Botaféu ou TCI? Botaféu, Botaféu Pagou hoje Ah, só que a Suca recebeu, né? Ah, não era o Américo, né? Nossa, se fosse o Américo Pode esquecer Américo faz caixa 2 Depois eu pago Nunca paga Não, você pagou encomenda de hoje? Pagou pra cacete Américo falou que ia pagar Pagou, né? Não paguei, como é que não paguei? Paguei, porra Paguei pra você, inclusive Tá maluco? Pra querer fazer caixa 2 Em cima de mim Ah, o seu pagou mesmo É, pô, tá maluco Pagou, pagou Tá na vida Relaxa, tá na vida Moleca, vocês querem trocar Na S&D pra colorir a vida, Bobanje? Pô, tô de boa, mano Tá de boa, né? Tô de boa Gosto mesmo da Eva, mano Da Eva? É, mas daqui a pouco A gente vai descer aqui de novo Com os fuzil aí Ah, pode ir pra Apera que eu vou devir a erva, cachorro Não, molecada Fui fazer uma loja Tomei erva No meio da trocação Fiquei moscando E a larica, depois? Não, a larica já chega como? Parece que cheirou um pó no inverso, né? Aconteceu comigo também Não, mas quem que nunca acontece? E o trouxa que vai fazer a lavagem Explode lá no bagulho De pegar fogo Essa lavagem aí Tá na minha cabeça Você fez isso? Não, eu não sei Não lembro Acordei no hospital Não lembro, mas não fez A Bia fez uma venda da sul Tá ligado? Aquele galpãozão que tem Aquele lá, né? Que tem um botijãozão gigante Pede atrás do azul ali Não tem nem necessidade De desejar aquilo lá, né, Pedro? Não sei nem por que que tem Sim, porque Aí a Bia deu um tiro Pô, lavagem na sul, molecada Você já leva tenda Já leva 16 garrafas de água 16 hambúrguer Óbvio A última que eu fiz na sul Foi com um pedrão aí Que a gente ficou duas horas Não, vai tomar no cu Vai tomar no cu Já leva um colchonete Aquela sul, mano Eu nunca ganhei aquela sul, mano Não, o James já pagou A gente ia ganhar naquela vez lá Tá ligado, mano? Eu achei A sul, foda-se Agora os caras estão Levando o colchonete Dormindo em cima dos prédios Que nem aquela que a gente fez A do sul não A do norte, pô Que eu nunca ganhei, né A do norte que eu digo A do norte eu ganhei uma vez só A do sul, mano A do sul vou dar uma dica pra vocês, mano É três dentes e um fora Um fora fica onde? O de fora, mano O de fora tem que ficar rotacionando o tempo todo O de fora é o olho da rapaziada É, exatamente, tá ligado? Só que a gente tá fazendo o quê? O de fora é o cara que tem que jogar solto Jogar solto, é isso É, por ingão, né? Igual no CS lá Aquele mano que rusha nas costas Como é o nome do? Lurker Lurker, é O Lurker Tipo, a gente hoje... Como é que é que é o seu nome? O Lurker Sei lá, mano Esse mesmo Esse mesmo Tipo, a gente tá agora fazendo três fora, mano E um dentro, tá ligado? Um cuida do dinheiro dentro E os três fora pra soltão, tá ligado? No sul aí, mano Pô, nós fizemos uma assim ontem, deu bom, hein? Nós fizemos uma assim ontem Fizemos assim, deu bom Tá dando bom, mano Deu bom Deu bom Ô, uma fita que vocês têm que tomar cuidado Que ontem aconteceu com nós É que eles fecharam ali na ponte, você viu, né? Gradiaram a ponte ali Eu vi, mano Mano, tinha um caminhão parado, brother Você não acredita que os policiais subiram em cima do caminhão? Não Pra dar tiro E tomamos, viu? Meu Deus Não, mas não avisei, avisei, não avisei Avisou? É Tiro passou, mano Caralho Boba é o gato, né? É É, boba é Cada cachorro que lamba a sua caceta, né, TZ? É Pois é, meu aliado Bagulho louco Bagulho louco Ô, não tinha que armar uma lavagenzinha 2x2, não? Bora marcar, porra Vamos marcar Tá pra armar, tá pra armar Tá pra armar, mano Dá pra armar Fala que eu tenho que estourar um grandão aí pra pegar essa grana Eu também, porque eu perdi minha grana hoje A última que eu tenho é suja Eu tenho ainda mais 70 Mas pelo menos ganhei duas lavagens ontem, pelo menos Ô, mas comprei umas munições pra fazer uns caixas, viu? Eu comprei também É Você comprou quantas caixas de munição? 100 de PT Ah, mas faz explosivo, foi explodir a cidade Não, faz 10 explosivos só, se eu for 10? É 10? É, é pouco Pelo menos faz, né? Acho que dá pra fechar uma lavagem, né? Ô, mas dá, se organizar direitinho Eu tô aqui no grana aí, tá ligado? E nós taca ali, meu, ligado? É isso, caralho Ô, T6, tá dormindo em pé ou tomei moscano? Eu tomo sempre em pé, malandro Caralho, vambora Mas é o tempo todo É o tempo todo Ô, o pezinho já tá como, cautelado, né? Cautelado Ah, caralho, vambora Nós tava querendo fazer um caixa no tiro, tá ligado? Eu comprei que tão me ligando um segundinho aí, Ana Então, então Eu tô aqui na... Na... Como é que é o nome do lugar? Na mecânica, tô resolvendo o B.O. aqui Onde você tá? Ah, não, tudo bem Era mais pouco o negócio da moto Mas eu tô aqui no gueto Você quer ficar com a moto, pode ficar, Ana É porque você levou a chave Ai, meu Deus Calma aí que eu vou levar a chave pra você aí Tranquilo, beijo Beijo Como foi? Você ficou sabendo? Acabei de descobrir O que que eu fiquei sabendo? É que eu te falei, né? O Corey tá no relacionamento Resolvendo o B.O. Não, mas eu não posso falar o porquê que nós tá ali Por mais que a Ana saiba que ela não é boba É bom É bom Fui fazer um desmanche no tiro Vinha, vim no copo e não parava de vir copo E vinha copo e não parava de vir copo E eu com uma vintage Eu com uma vintage Ah, filho De vintage dá pra fazer as coisas Não dá pra fazer as coisas Dá pra pôcar pneu, né? Ele ganhou lojinha de vintage Só porque eu ganhei uma loja com duas vintage Na moral, quanto tiro que é pra derrubar a polícia? 16, né? Por aí Pô, mano, não sei se saber que também teve uns mano lá que fizeram na... Não tá chamado lá como era Oi, tio Alceu Oi, Luna Fizendo o que? Na Fajuta? Na Fajuta É, mano Nossa, aham O Gil foi, né? O Gil foi, sim Fizeram na Fajuta e roubaram três Caralho, obrigado Derrubaram três, filho Ó, mas então eu tô achando que esse negócio é psicológico E se você for de revólver, dá uma bendada e já derruba ou não derruba, né? É, uns dois tiros Uns dois, mas até dá dois tiros também Já passou o tempo das... Mas sem colete ou com colete, dois giros? Com colete, eu acho Caralho, com colete É, Pedro, mas o foda é garantir, né, mano? É, dou, e aí segura, cara Espera É, ainda Fuma um SIGS Fala comigo Pô, mas vale levar um revolverzinho Claro que pego Você consegue segurar dois minutinhos, rapidinho? Eu tô aqui na mecânica, resolvendo o BO, já tô subindo Tá bom Beijinho Principalmente pra fumaça blindada Ah, pra fumaça blindada, sim O que que é fumaça blindada? Revolver Revolver, exame Ah Eu achei que... Eu tinha que armar um dia, fazer uma ação com um revolver, man Pra ver qual é Nem tem revolver, vai fazer que jeito? Como que não tem? Tem que comprar Tem no gueto aqui Olha os caras aqui na frente, cara E não é compra, pô É mesmo, cara É verdade mesmo Só de curioso, uns oito mil? Vinte mil? Oito Quarenta Não, pera, que? É uns trinta, mano Ah, tá, não Entendi Oitenta Entendi Oitenta também Ah, já vão fazer caixa armado de fuzil, né, se foda? É, mano Eu acho que nessa caminhada aí tem várias compensas Fazer uns caixa armado de fuzil, mano É, não, mas tá louco, não Não, mas daí eles vêm de fuzil também Fica pior pra nós, não fica? Ó, o esquema Só que isso antes de tá liberada a brincadeira, né O que a gente tava fazendo bastante De use Porque aí, mano Chegava dois paspalho Numa viaturazinha Ver qual que era, já rasgava Já era menos dois Não, nós fingia que era fuga Entrava no beco Nossa, deixe Era só rasgadão, tá ligado? Aí os outros vinham de subir É, já ganhava vantagem o caralho, né Tirava a vantagem deles Aí virava um corte x4 Exatamente Mas daí começava a brotar polícia até do chão Nossa senhora Que é, mano É foda, mano Nós tinha um elemento surpresa Que era eliminar os dois primeiros muito rápido É, essa que abri Mas depois vem 17 É, é, é Tem que ser assim Tem que ser assim Ou 20, é Teve um caixinho que foi eu, o Pedro, a Bi e o Paulinho, mano Começou a vir polícia que eu lembro Que só eu matei 4 O Pedro matou 2 A Bi matou uns 3 O Paulinho matou 4 16 polícia Pô, a vaga lembrança que eu tenho desse é foda Porque os dois últimos estavam em cima do prédio Eu me escurei assim num cantinho pra me curar Pra, né Passar uma banda do negocinho Quando eu vi surgiu um de baixo Eu falei, ah, beleza De certo desceu, né Aí depois o Alçou me contando Não Tinha dois em cima e mais um embaixo Nossa Estão saindo dos moitos Não, história pra contar, né Pelo menos Se perdesse Ah, história mais ou menos Que eu tenho uma lembrança vaga só, né Não é muita coisa também Lembrança, é Lembrança vagos, né Vagos Aí não, né Aí não Pô, Pio, fala assim Não tá a cara do Martino, o Gil Caralho, Gil Se for ver direitinho Olhar bem de pertinho Não, mas você passou uma make-up aqui Que da hora, né Então, mas o Martino tá assim também Você não viu não? Ele tatuou a cara, cara aí Ah, ele tatuou a cara mesmo Chavão, rasgou a RG Ah, não, me copiou Copiou meu drip Achei que se fosse dormir, acordava Ficar a cara tudo borrada Da maquiagem Travesseiro fica com a cara Travesseiro já pode trocar a frunha, né Parece que eu tô ali ainda Puta que pariu Mas falando isso vai ter baguncinha amanhã, hein Amanhã? Ah, amanhã, caralho Vambora Amanhã é amanhã Mas que bom, né Ô, já separaram os cabeças aí? Que vão Já, caralho Não separaram é cacete Duvida você me dá um soco, Alceu Duvida você me dá um soco Ai, moça Duvida você me dá um soco, Alceu Ai, cara Não pegou de jeito pra cacete Nossa, duvida você me dá um soco, Alceu Nossa, duvida você me dá um soco, Alceu Não, é verdade, eu não tenho o nome da Madalena, do TCI, do Gil Do Alceu eu não tenho Mole, vão resolver essa fita? 9181 92 92, o dele, o meu 93 Calma aí, gente É 9181 92 92 Alceu Domingos na voz Agora fala de vocês Ai, já fui entrar, eu já entrei no aplicativo do banco Vai tá chave na conta Peraí que eu vou te mandar um salve Eu tô no negativo É mais fácil vocês mandam um salve que eu salvo, é Manda um salve, é verdade Manda o nome de cada um Preciso de 60 mil aí pra sair do negativo Ah, é, faz isso então Que que é? Preciso de 60 mil pra sair do negativo Você tá negativo, mentiroso Mentiroso Mentiroso, acabou de vender a DeFi Acabou de vender Deus e o mundo também de Rampanora, né, toda vez Como que vocês fazem? Fica... Não sei nem se vocês podem falar disso, né, molecada Tá louco, vai que vocês morrem, eu morro junto Mas fica uma parte boa pra vocês, não? Você vai tudo pro caixa, mano Xiii Pra nós é um saláriozinho que pinga na conta 175, mas é isso também, né, caralho É o Bolsa Trafica, né Ó, Madalena, eu já tinha seu número, bota fé Oi? Eu já tinha seu número Eu também já tinha o seu Quando que eu vi Né, mas o que é assim também O que é do Vapo, nós nem enche ver o cheiro, né Nunca ver Qual que é o seu, Pedro? É um acima, 91893 918, o que é? Eu tenho amnésia, aliás Oito um Da amnésia, né Da amnésia, né Da amnésia, né É 918193 Amnésia, né Vou te dar um salário Amnésia Amnésia Mano, você sabe que eu tenho um problema de amnésia, né É, basicamente isso Eu não consigo lembrar muitas coisas Tipo, eu fui trocar uma peça ali, o maluco falou O meu presidente falou Ó, vou precisar de uma peça tal Eu já tinha até esquecido qual peça ele precisava Tá ligado Pô, mas sai nessa é meio parecida esse aí Também tem amnésia Eu tive que perguntar umas três vezes Alô Só liguei pra dar uma boa noite Alô, Aninha Boa noite, filho Chiliminiche Até amanhã Até amanhã Eu também te amo Tá, é... Enquanto você na P Já vai tomando banho que o pai tá chegando Vou tomar um banho, tá descansadinho lá Tá bom, tá bom Não, acorda já Vou chegar Pei, pei, galudo Mas tá bom, beijo, tchau Beijo, beijo, se cuida Você também, tchau Perdeu, foi tudo Tava morando de aluguel Não, senhor Fala aí A polícia federal Diz que eu adquiri meus bens tudo Ilegalmente Puta, isso aí dá um problema, molecada Dá um B.O., dá um B.O. Puta que pariu Tamo na luta aí Tamo na luta diária, tá ligado, rapaz? É foda Chegar em casa, trocar de roupa Ou se eu esqueci o que vai fazer Fechar mais vai embora, né Com a mesma roupa Nossa, molecada Isso aí é padrão Ou eu chego Às vezes eu vou tacar lavagem Esse aí Eu chego em casa no meu AP Aí eu vejo baú desorganizado Começo a organizar o baú Troco de roupa Esqueço tudo o dinheiro da lavagem E vou pro carro Também faço isso aí Esquece colete Esquece tudo Não, não, toda hora Toda hora Pegar arma sem munição Pegar arma sem munição Pegar arma sem munição Esses dias estourou uma treta no guita Aí eu fui ver a MK2 Sorte que não precisou da tiro Porque se precisasse não tinha como Não tinha falado Mano, eu tenho uma mania nisso aí De pegar a porra da arma sem munição Acha que tá, tá ligado Esqueço, mano Não, mas aí acontece um tempo desse mesmo É amnésia É chamada amnésia Amnésia, né Amnésia pós-traumada Amnésia é a plantinha dele Amnésia do THC, né Amnésia é reis Do THC, não THC, na TCI, né É bem isso, tá ligado É bem isso Mas vamos subir Ó, é nóis, molecada Que a coisa dá um salve Vocês viram a mensagem aí Dá um toque só Fechou, fechou Tamo junto, hein Valeu, valeu, valeu Tamo junto Não, como é que não vamos Depois da pandemia Vamos pra cacete Vamos pra cacete Vamos, vamos Deixa eu preparar uma moeda Aí pra mim É, eu vou preparar também Que eu tô precisando Prepara que nós chega a como Meu aliado Ó, mas é nóis Então, é nóis que tá Até mais Tamo junto, tamo junto Fala 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 Quem que esses tempo Chegou Foi, a gente foi Caçar uma treta Aí, ah, todo mundo Devolve as PT Acho que foi o Corey Que devolveu Uma PT zerada Aí é foda Mano, o TC Eu dou risado Por causa da palavra Que ele fala Mano, vai se foder Esse abre a boca Eu já tô rindo É bom demais Ô, capaz que eu vou, hein, Pedrão Ô, fiquei ontem até tarde, Pedro Na moral, a galera Fritando minha mente Só tinha o de braço Galera, o seu Quer fazer lavagem Quer droga Não sei o que Nossa Quem que tem agora Eu sei, sou Não Nada Sim Cris, tá na voz? Cadê a Maitê? Oi Vou pegar a droguinha Pra você, onde você tá? Você pode deixar Num carro aí? Posso? Vou deixar na rébla do Pedro Ah, tá ali, caralho Vou anotar Pra você aqui Ô, Pedro Você vai usar o carro Por agora? Se entregando aí Vou não, quer usar? Não, não Eu ia deixar 10 LSD Da Cris aqui no porta-luva No porta-mala Pode deixar Eu não falei nada O Corizão tá catando a mina Pegou baba do pai Oi Eu vou me embora Acabou Ô, quem vai embora sou eu Gente, quem vai embora sou eu Viu, beijo pra vocês É mesmo? Beijo, seu Delas Dela Dela Será que a Ana Deixou a tabu aqui? Vai Ela foi dormir com a double Deixou a double aonde? Aí surgiu uma dúvida Que eu não vou saber responder Meu medo é a double do Will Ser desmanchada Porque o B.O. vai cair nas minhas costas Vai cair nas minhas costas Caceta Ela que paga Ela tem dinheiro Vai tomar no cu Eu vou dormir aqui no gueto mesmo O que é que se foda? Fica mais um pouco Vou ficar bosta Hoje abre live mais tarde Amanhã abre mais cedo, chat Amanhã abre mais cedo Tô com sono Já tô perdido Tô buscando Não tô rendendo mais não Tô meio atrapalhado as ideias Eu vou assistir um filminho Fica na moral Mauroco, obrigado pelo Prime Ned Spire Obrigado pelos dois meses Tamo junto Setzão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau